Nesse vídeo, eu e meu amigo Tonigon passamos 100 minutos das nossas vidas sobrevivendo como náufragos da lava em um vulcão no Minecraft. Foi uma aventura muito realista, o nosso objetivo era completar várias tarefas que tinham nesse modpack, e sério, foi muito divertido. Eu espero muito que vocês gostem dessa jornada, vocês simplesmente amaram o vídeo que eu fiz de náufrago com o Tonigon de uma hora, esse vídeo tem muito mais duração, tem uma hora e quarenta, porque são 100 minutos, né? A gente conseguiu fazer muita coisa, então, mano, se você gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal do Tonigon, se inscreve aqui embaixo também, e agora, fiquem com 100 minutos em um vulcão no Minecraft. Geleia, eu tô pegando fogo, pega a minha mão. Meu Deus, Tonigon, não, vem cá, vem cá, cuidado, cuidado, cuidado. Bom, Tonigon, você lembra da última vez que você apareceu aqui em um mapa... Não deu tempo, Geleia, tô aqui, tô aqui. Ok, pega aí, clica com a chave nesse negócio aí, mano. Ah, que legal. Ok, você lembra da última vez que eu te chamei aqui em um mapa de oceano, e a gente tava numa jangada? Uma jangada de madeira, né? Agora a jangada aqui é de terra e tem lava. Então, a galera simplesmente amou aquilo, em três dias o vídeo passou de um milhão de views, um milhão de pessoas. Então, mano, vocês amaram filmes aqui com o Tonigon, e hoje a gente vai sobreviver 100 minutos em um vulcão de lava, mano. Que isso, não dá nem pra ver as paredes do vulcão de tão grande que é. Mas eu acho que aqui não adianta a gente fazer uma vela, né, dessa vez, Geleia. É, aqui não, mano, aqui a vela vai queimar, véi. E Tonigon, basicamente esse aqui é o modpack do VulcanoBlock, e já vamos começar aqui, ó. Tem como criar um time, deixa eu criar um time aqui. Time é T-I-G, mano, mas é T-I-G o nome, beleza? T-T-G. Tag. Ah. E qual a cor, mano? Como é que juntar roxo com laranja fica o quê? Pera, deixa eu ver. Provavelmente deve dar verde, não sei. Aqui, ó, vamos lá, configurar, como é que eu convido alguém, mano? Membros, Tonigon, ok, convidei, clica no livrinho e aceita aí, eu acho. Agora nós somos do time T-I-G. Ai, que fofos, mano. Agora você pode ver as tags, mano. E, bom, aqui está dizendo, eu estou preso aqui com nada além deste livro e esta faca. Tempos desesperados, medidas desesperadas. E como eu já joguei isso aqui, Tonigon, você sabe como a gente vai fazer pra conseguir comida? Provavelmente tem a ver com esse item aqui que tá na nossa mão. Você já tem isso aí? Eu tenho, acho que é porque eu morri, aí droppou comida. Então, eu tenho uma faquinha aqui, eu não sei se você tá vendo. Tô vendo, eu também tenho. Então, se você agachar aqui com o botão direito, você se corta pra droppar comida, mano. Que horror! Que horror, mano. E com isso você faz farina de osso, velho. Cuidado pra não fazer perto da borda. Nossa. Tá, mas hoje, Leia, então, eu já tenho um trick aqui que a gente pode fazer. É só se matar que, tipo, droppa muito mais. Droppa três por vez se a gente se matar. É? Pô, louco. Pera aí. Quer ver? Vou morrer aqui. Vai dropar o meu... Minha lápide, né? Nossa, tá aqui, ó. Não, não veio lápide, mano. Veio carne mesmo. Veio? Veio carne? Então, farm aqui, ó. Pronto, eu só farm. Nossa. E, galera, a gente tem o objetivo de completar esse modpack, beleza? E nesse vídeo a gente vai sobrir por 100 minutos. Uma hora e quarenta jogando isso aqui, velho. Então, mano, vai dar um certo trabalho. O que a gente consegue fazer? E, bom, vamos coletar. Já conseguimos as normicides, velho. Ah, droppa várias coisas aqui, beleza? Tô vendo, dropou já até cana-de-açúcar. Então, mano, dá pra conseguir graveto. Dá pra fazer muita coisa. Em 2019? Não, em 2017. Não sei, velho. Foi algum ano aí. Eu fiz uma série desse modpack. E, cara, era muito, muito divertido, velho. Ah, mano, é da hora que, tipo, eu não faço a menor ideia de como que a gente vai progredir aqui. Porque, tá, beleza, dropou um gravetinho agora aqui. Mas, cadê a madeira? Como é que a gente vai plantar alguma árvore? Então, basicamente, como a gente completou essa task, a gente pode vir aqui e clicar com o botão direito. Eu já completei pra gente, beleza? A primeira task, a gente ganhou comida, velho. Você ganhou comida aí ou não? Eu ganhei, ganhei. Não ganhei. Tá, então, ó, isso aí é comida, ó, mano. Que loucura. Que comida diferenciada. Parece um espetinho. É um espetinho? Ah, que da hora, mano. Espetinho de carne de umã. Ok. Agora, é o seguinte, Tônico. Vamos pegar aqui, ó, a enxada de madeira. A gente tem que fazer uma enxada de madeira. Pra fazer uma enxada de madeira, a gente usa quatro gravetos. Não, três gravetos, acho. Não, eu não. Calma. Calma, como é que faz a enxada de madeira? Rol, deixa eu ver aqui. Rol, ok, 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 Tônico. São três gravetinhos. Exato, mano. Mas a gente precisa de uma crafting table, né? Como é que a gente vai fazer? Não, 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 não. É só três, assim, na grid mesmo, mano. Ah, é? Eu completei e ganhei mais comida, velho. Próximo dia é só... Que legal, eu também. Ah, agache enquanto... Agache em cima da plantação pra crescê-la, mano. Basicamente a gente vai ter que ficar peidando em cima da plantação, velho. Oxi, peraí. Então, já, pra ti eu também tô meio invisível? Não. Não? Pra mim eu tô invisibilzão. Ah, tá, agora eu voltei ao normal. É porque como eu tinha morrido, eu tava em, tipo, modo safe, assim, pra nenhum mob não se matar. Tá, Tônico, vamos fazer a plantaçãozinha, então, mano? Espera um pouco aí. Bora. Ó, vamos lá. Vou fazer isso aqui. Mas aqui é a área ou a gente tem que botar a seeds rapidão? Não, ela não estraga. Só que a gente tem que plantar aqui, ó. É, norme seeds. A seeds aqui, ela droga bastante coisa também, mano. É, essa norme é, eu plantei essa aqui também e eu plantei a flex. Agora, agacha em cima da plantação. Aqui, ó, fica agachandinho assim, ó. Aham. Não, não sei se é agachandinho ou se é agachado mesmo, mano. Ah, ela cresce mais rápido. A gente aduba aqui, mano. Que legal, velho. Você sabe o que a gente tá fazendo aqui, né, velho? Eu sei, eu sei, velho. Mano, que loucura, velho. Mas a gente pode usar bunny meal também ou não pode? Pode, mas não compensa, não compensa, eu acho. Não compensa? Essa aqui virou uma plantona autona. Ó, a norme seeds, ela dá... Ah, ele cresce. Aham, aham. Nossa, eu tô com muita coisa diferente já, velho. Tá. Tá, então a estratégia pode ser a seguinte, ó. Cadê a faquinha? É, eu acho que dropou pra ti a minha faquinha. É, sim, é que você dropou, mano. Aí, eu vou... Vou ficar aqui nesse cantinho, daí eu... Consigo uns bunny meal pra gente e aí a gente usa na plantação ali. Beleza. O próximo objetivo é conseguir artesia seeds. A gente junta quatro norme seeds e faz artesia seeds. Então eu vou fazer aqui, velho. Essa artesia seeds, ela faz uma crafting table, pelo que eu sei, mano. Nossa. Tá, calma aí. A gente planta ela aqui também. Opa, ganhou um guia do unique crops, mano. A gente pode conseguir batatas. Como que a gente consegue batatas, velho? Ah, joga as... Tônico. Eu consegui batata aqui. Ah, que da hora, velho. O quê? O quê? Mano, me dá uma aí, me dá uma aí pra gente completar. Não, completa uma task aí pra ver como é que fica, velho. A minha batata tá pulando ali. Ah, ela volta pra gente. Que legal. Ó, abre o livrinho e vai ali na batata e completa, mano. Aham. Que isso completa pra mim também, velho. Tem que clicar em cima da batata. Duas vezes. Vamos ver. Ah, em cima da farinha de osso. Em cima da farinha de osso, tá. Ah, eu completei. Bunny meal. Deixa eu ver. Ué. Ah, não. Cada um completa uma vez, então. Tem, sim, sim. Então você tem que completar as outras. Completei, completei. Ganhei o livrinho, beleza. Nossa, tô completando um monte aqui. Tá. A próxima é uma crafting station. A crafting station a gente faz com isso aqui, ó, Tônico. A gente planta artesia seeds. Eu tenho uma aqui também. Dá pra usar bunny meal, né? Ou, né, agachar em cima dela. Popozinho, popozinho. Mas por que será que não sai barulhinho? Seria engraçado se saísse um... É, mas daí a gente ia fazer muito isso no modpack e ia ficar o vídeo inteiro. É verdade, é verdade. Tá, a minha já virou um café gigante aqui. Ok, eu acho que ela já tá 100%, Tônico. Aqui também, ó. É assim, então? Ela droppa uma crafting table, mano. Droppou, droppou! É isso, velho. Dá pra completar a quest aqui também? Hum, não sei. Tem que usar na crafting table ela, geléia, tipo assim. Ah, sim, beleza, tá. Ó, eu já fiz uma aqui. Tá, então pelo jeito os dois podem completar. No caso, se eu completar a quest, você já ganha a quest também ou não? Sim. Ou você tem que fazer? Não, eu completo também. Ah, que da hora, mano. Aí é só eu clicar no botãozinho ali, tipo assim, e aí, ok. Nossa, a gente tem que fazer um tal de drying basin agora. Usa sete sticks. Ih, doideira! Muito doido. Tá. É, sete sticks. Eu vou crescer mais aqui, então, pra conseguir mais sticks. Você tem que completar uma árvore já? Não, né? Ainda não, ainda não. Tem que ter que cuidar pra não se bater, velho. É, pois é. Tá, eu já tô com três. Tem quantos aí? Eu tenho zero, por enquanto. Oh, ok, ok, ok. Tá, a gente tem que conseguir sete gravetinhos, gente. Tem que tomar cuidado pra não cair na lava, né? Aham. Eu vou assar mais uma... Fritar uma batatinha aqui. Batatinha? Como é que funciona? É só a batata que fica pulando aqui na lava? A florzinha também? Tudo que é assado funciona, mano. Entendi, entendi. Tá, tô amigo. Primeira comidinha que eu comi. Você não pegou nenhum graveto ainda? Ainda não, ainda não. Não, eu peguei dois aqui também. Ah, então me dá, então me dá que eu já consigo fazer o negócio, velho. Tem que fazer aqui um drying basin, mano. Pronto, fiz o drying basin. Agora, eu tenho que fazer também um balde de carvalho, que usa mais três gravetos. Eu só tenho... Aham. Que loucura, é um balde de madeira. É, velho, esse aí tem que tomar cuidado, mano, porque ele, né? Ele usa só três. Tá, e o trigo, enquanto tu faz aí, eu vou tentar conseguir uns trigos aqui. Beleza, mano. Vai farmando aí pra gente. Também já aproveita e faz uns bone meal quando você tiver com a vida cheia, mano. É, o problema é que aqui a plantação não dropa sementes, então dropa as tuas sementes aí de trigo. Ah, toma aqui, ó, velho, trigo, toma aí também flex seeds, norma seeds, toma tudo aí, mano. Vou plantar tudo aqui. Tá, tô com dois gravetinhos, eu quero fazer o gravetinho de... Ai, acabou meu negócio, por favor, dropa. Não, você tem mais farinha de osso? Eu tenho. Coloca aqui. Não, não usa farinha de osso aí, mano, não compensa, a gente tem que fazer graveto aqui. Aham, aham, vou ficar do bandinho aqui. Ah, do bandinho, mano. Vou ajudar também daqui de longe, velho. Tá, e a cana-de-açúcar, ela planta normal aqui? Que loucura, deixa eu ver. Não, a gente vai precisar de água pra plantar a cana-de-açúcar. Mano, eu não sei se tem como conseguir água aqui, velho. Pois é. Tá, consegui fazer... Ah, por isso que ficou ali o graveto, beleza. Agora, eu consegui fazer a quest do balde, agora eu tenho que fazer... Nossa, tem que fazer o rei Bale. É, exatamente. Nove trigos, eu tenho um só por enquanto. Eu tenho cinco aqui, mano, falta três. Então, completamos, eu acho. Completamos? Tem três? Aham. Não, tinha dois. Tinha só dois? Tá, falta então mais um, aí você faz, você vai. Qual será que cresce primeiro, o meu ou o teu gelé? Qual será o... Ai, o meu. O meu é mais adubante. Não. Ganhou? Pode fazer aí. Aham. Ah, beleza. Vou fazer aqui então o nosso triguinho. E... Boa, mano. Vamos completar aqui. O bom é que não gasta o item pra fazer a quest, entendeu? Ele só usa e só faz... Ah, beleza. Sim. Ah, Tônigon, agora a gente coloca o trigo dentro do dry and basin. E faz a quest da terra ali? Ele droga... Ah, esse item serve pra fazer terra. Não, acho que vira água. Água? Quê? É, ó. Tá secando ali. Ele vai secar o trigo e vai ficar só água, entendeu? Tô vendo, tô vendo. Ó, vamos ver. Por enquanto ainda é trigo. Vamos agachar aqui. Ah, será que aduba também? Será que seca mais? Vem a umidade pro nosso pé. Não sei, véi. Oi. Nossa, ficou um gravetinho aqui ainda. Pois é, pois é. Tu usa o balde agora? Boa. Ok. Aí, eu consegui a quest do balde de água. Colocando blocos de trigo... Ah, beleza. A próxima quest é blocos de grama. Faz com trigo. Também pode vir de normicrops o trigo. Cada grama usa quatro trigos. Vai dar um trabalhinho isso aqui, Tônigon. Vai dar, vai dar. Eu já tenho um trigo restante aqui e eu tô adubando o resto. Saber, eu vou plantar tudo que der. Eu vou plantar tudo isso aqui e vou plantar tudo de trigo e normicides, mano. Os dois dropam. Ah, não dá pra quebrar isso aqui, eu acho. Nem vou arriscar, mano. Ó, grande plantação. A gente teria que... Agora, quando a gente for conseguir a terra, a gente pode expandir aqui pra plantar mais, né? Então, mano, ó... Como é que a gente pode fazer? A gente pode construir pros lados de lá, quando a gente tiver bloco? Pode, pode. Pode fazer gigantesca base. O ideal é fazer com pedregulho, que vai ser bem fácil de farmar quando a gente tiver água, né? Aham. É verdade. Tônigon. Dá pra fazer um gerador de cobblestone. Ah, mas já não tem picareta ainda, mano. Ainda não. Mas esse balde de madeira, ele tanca? Pegar a lava aqui? Tanca, mas ele destrói, véi. Ah, é. Tipo assim, tem que ser rápido. E você queima, você queima. Ah, entendi. Tá, mano. Vamos ficar aqui agachadinho? Vamos ficar olhando o tônigo aqui rapidinho? Nossa, véi. Esse é o tônimo máximo da Norma Seeds? Não, tem que... Clica com o botão direito, que daí tu vai ver se tá coisando ou não, mano. Aham. 85%. Vê. Beleza. Ah, o botão direito só vai... Não, não quebra, tônigo. Ok. Essas aqui já estavam prontas. Botão direito. Botão direito? Ah, o botão direito ele colhe, entendi. Nossa, que legal. É GG, mano. Ó, vou trocar mais aqui agora por semente de trigo. Tudo que de trigo que você conseguir, você vai colocando aqui, mano. Aham, aham. O trigo vale mais a pena, né? Meu Deus, bugou uma semente aqui e tá aparecendo com você. Eu tava vendo. Ela tá pulando ali. Que isso, véi. Você tem trigo aí? Eu tenho três aqui também. Tá, já dá pra fazer três blocos, não. A gente precisa de cinco. Falta pouco, beleza? Fiz três blocos de grama aqui. Aham. Aqui deve ter aquele negócio de, tipo, enjoar das comidas, né? Tem que tomar cuidado. É sério? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tô, tipo, não dá pra comer muito do... Oi. Será que você botou uma água aqui no meio? Ai. Ah, vai fazer uma obsidian já. Será que cresce mais rápido? Eu acho que vai... Poxa, será? Ah, você é irado, véi. Arô, 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 assim, aqui, ó. Nesse pentinho carado. Nossa, acho que vai ficar bem mais rápido agora, véi. Com certeza. Nossa, GG demais, mano. Stonks demais. Ó, mas é chatinho porque tem que clicar com o botão direito com a mãozinha, né? Não pode ser com nada na mão. Ah, é? Aham. Entendi, mano. Melhor do que ficar quebrando e colocando, eu acho. Tá, eu duvido que isso seria possível na vida real, mano. Plantar uns negócios dentro de um vulcão. É, eu também duvido um pouco. Vamos lá, né? Ó, consegui aqui já cinco bloquinhos de grama. Meu Deus, esses blocos. Tá tudo bugado aqui. Essa aqui tá flutuando, ó. Bloco de grama. Completei aqui. Agora eu posso plantar nove artesiacidas pra ganhar uma nova conquista aqui, Tônico. E a gente tá quase chegando na era da pedra, velho. Nossa. Já completou o do baldinho de madeira ali? Hã? Foi, ó. Consegui um pouquinho mais de bonimil com a recompensa. Tem quantos artesiacidas aí, mano? Eu tenho... Trinta e nove? Artesia? Não, a artesia eu tenho uma só. Ela é mais rara, né? Cuidado pra não bugar que tem as outras aqui. Beleza, mano. Agora eu vou quebrar aqui, vou plantar nove artesiacidas e ganhar a conquista, mano. Aham. Tem nove? Aham. Safe, então. E conquista feita com sucesso, mano. Eu acho. Não sei, deixa eu ver. Ah, sim senhor. Consegui aqui. Perfeito, mano. Agora... Boa. Tônico, a gente cometeu um erro. O que a gente fez? O que a gente fez? A gente tirou toda a grama do negócio, velho. Ah, mas dá pra fazer mais grama. Coblônia seeds, mano. Refira ao seu... Ah, vá para o seu Unicrops Book. Entre nas plantas de artesiacidas se você está tendo problemas pra criar essa semente. Basicamente, usa grama e normicídios pra fazer uma semente de cobblestone. Uhum. A gente vai gerar cobblestone, Tônico. Que doideira. Eu achei que a gente ia ter que fazer um gerador de cobblestone, mas eu acho que não, então. Deixa eu ver, mano. Como é que faz isso aqui, ó. Ah, qualquer coisa tem um bloquinho de grama embaixo do negócio de secar aqui, ó. Ah, verdade. Tá, tá bom. Perfeito. Como é que faz a coblônia? Cobblônia. Não, calma. Vamos ver no Unicrops Guidebook aqui? Ó, vamos lá. Cobblônia, seeds, onde é que temos aqui? Cobblônia. Ok. Plantas difíceis, duras, ok. Mas como é que grafita? Cobblônia, ok. Ué, não ensina a grafitar? Eita, tem uma semente aqui que só dropa crafting table. O que que é isso? Eita. Ah, é sim, artesia. É, artesia. Muito útil em algumas circunstâncias. Quando crescer, você pode ter água do lado e lava do outro pra cobblestone grátis. Ah, entendi. Ok. Cobblônia, seeds, ok. Como é? Seed crafting recipe. Nossa, Tonigon. Planta de novo as arce... Nossa, a gente tem que fazer um, tipo, uma crafting table no chão, entendeu? Uma master crafting table? Eu tenho cinco crafting table aqui comigo já. Eu achei que não ia servir pra nada. Calma aí, eu vou quebrar isso aqui e vou plantar mais aqui essa água, mano. Fazer mais uma obsidianzinha. Ó, elas estão aqui. Entendi, entendi. Ah, é bom a gente fazer isso porque a gente vai ficar, tipo, seguros aqui, né? Porque se a gente quebrar aqui embaixo tem... Tem só lava aqui, né? Tem obsidian aí. Tem mais artesia aí? Eu tenho essas... É, aham. Planta aqui então, tudo aqui. Planta tudo aqui que a gente vai ter que fazer um crafting muito louco, mano. Quantas crafting tables a gente precisa? Não, não precisa de crafting table. Precisa fazer o crafting em cima da plantação, entendeu? Aham, aham. Você já vai entender, mano. Que loucura, como assim? Tem que dropar, eu acho, mano. Deixa crescer tudo aqui. Não colhe elas. Tá crescendo bem mais rápido. A gente já vai poder fazer pãozinho aqui, caso seja necessário. Ah, verdade, mano. Tá, tá tudo crescido. Agora, é só fazer isso aqui, ó, Tônico. Calma lá. O pior é que eu vou ter que fazer mais uma grama, mano. Como é que faz? Acho que eu tô entendendo. Tem uma crafting table de artesias, é isso, né? É, faz um trigo aí. Boa, boa. Ah! O quê? O quê? Sem te dropar aqui, a gente bota na crafting table gigante. Exatamente isso, mano. Olha só o que eu vou fazer aqui, Tônico. Que loucura, tá? Ó. Tô vendo. Não, acho que tem que dropar os cinco de uma vez, já. Aham. Aqui, aqui. Aham. Meu Deus! Pera. Não, calma, tá tudo errado. Calma, vai uma aqui. Não! Ele colocou aqui. Foi, foi, foi. Tem que colocar mais no meio, eu acho. Aqui? E aqui? Foi. E tá aqui, mano. Coblônia seeds, velho. Nossa! Nossa, mano. Ah, tá, tá. O que que é mais inútil aqui, essas plantinhas pretinhas? Não, pode tirar essa aqui, eu acho, velho. Ah, entendi, a gente não vai usar mais. Tá, agora a gente tem uma farm de crafting table, beleza. Agora, Tônico, vamos quebrar, vamos dar uma estragada aqui, ó. Aham, aham. Por quê? Precisa plantar ela em cima da terra? Então, agora você vai entender, mano. Ó, a gente tem que ter água de um lado e lava do outro. Ah, como se fosse um gerador de cobblestone, só que com uma planta. Exato. Ah, e também funciona de adobar, se eu ficar aqui em cima? Aham, só que no caso tem que quebrar essa aqui, me ajuda a quebrar com a mão, velho. Aham. Aqui? Ou essa terra aqui? Ah, essa aqui, essa aqui. Acabou o sonho, tô quebrando. Ok. E ela escorrendo já é o suficiente? Eu espero que sim. Vamos ver. Começou já a drogar. Nossa, cara. É muito rápido. Que legal, velho. Que, nossa, sensacional, mano. Que da hora, que da hora. Nossa, mano. Tá farmando aqui infinitamente, velho. Aham. Eu vou deixar esse cantinho aqui só pro trigo, então. Ok, ok. Cara, agora a gente já consegue a quest dela. E boa, conseguiu mais 8 mil. Agora, tem que conseguir um pack de cobblestone, velho. Nossa, é muito. Eu já completei. Já completei? Já? Aham. Nossa. E eu ganhei, cara. Tônico. Eu ganhei também, né, no caso. Pera aí, faz tempo que eu não confirma a... Eu vou ganhar uma dessas também? Mano, como é que funciona isso aqui, velho? Eu ganhei, eu ganhei uma dessas também. O que que isso faz? Calma, vamos fazer uma picareta? Dá pra fazer uma picareta normal? Por favor, diz que sim. Nossa, funciona, Tônico. Funciona, funciona? Funciona. Eu vou formar um pouquinho aqui também, porque a gente pode fazer uma fornalha já e completa outra quest. Tônico, você não tem ideia, mano, do que eu vou fazer aqui agora. Esse negócio é o quê? É uma Stone Wand? Oi? Exatamente, meu querido. Presta atenção, mano. Serve pra construir? Aham. Falamos a língua de Tônico agora? Agora sim. Agora eu tenho um bloquinho pra construir, gente. Agora eu tô feliz. Tônico, olha aqui. Dá pra expandir nessa ilha agora, mano. Gostei, gostei. Tá, eu vou fazer a mesma coisa só que pro lado de cá. Como é que tu fez? Tu fez um bloco depois, né? É, tá. Aí a gente pode fazer tudo mais bem feitinho, mano. É, um bloquinho mais pra cima, né? Cara, vamos fazer várias dessa coblone quando der, mano? Ó. Como é que a gente vai fazer, Gedeleia? Tipo, eu faço uma casinha aqui, aí tu faz uma casinha aí, aí a gente faz uma casinha virada pro outro, aí a gente vai virar vizinhos? Ah, verdade, mano. Pode ser? Caraca, mano. Morar dentro do vulcão, velho. Aham, a gente faz tipo uma batalha de construção dentro do vulcão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mano, vou fechar com dez aqui. Dezão? Deixa eu ver quantos que eu fiz. Eu acho que eu fiz com dez também, sem querer. Caraca, velho. Ah, não, eu fiz onze. Ah, que agonia. Tá, eu vou ficar com onze. Meu quintal vai ser maior. Você tem que ficar... Tem que tá agachado aqui pra gerar? Tem. Ah, como é que a gente faz mais coblone as seeds? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos farmar bastante grama. Nossa, eu já tenho aqui bastante grama, Tony. Dá pra fazer um baúzão de pedra. Pera. Sabia, Gedeleia, que dá pra fazer um baú de pedra? Que? Aham. É só colocar na crafting table dois pedregulhos cruzados. Oi? Oi? Não sei porquê, mas apareceu um crafting maluco ali de 64 diamantes pra mim. Eu acho que empugou. Tu tinha que ter visto. Eita, quem é isso na sua mão? Então, tá vendo esse item? Aham. Deixa eu ver, eu acho que tem que fazer mais dois. É tipo, é com ele que se faz o baú. Ah, que massa, véi. Tá. Tenta o craft aí, tu conseguiu fazer? Hã? Tenta o craft aí. Nossa, eu fiz aqui o cabalstone chest, véi. Conseguiu? Aê, pronto. Agora a gente pode guardar essas tralhas todas aqui de produção. Nossa, que maravilha, véi. Tá, perfeito, mano. Agora eu vou plantar um monte de trigo, véi. Primeiro eu vou fazer uma plantação grandona pra gente formar muito... Eu queimei um pouquinho o popote ali. Ó, vem cá. Vamos fazer isso aqui. Aqui. Beleza, mano. Ah! Boa, boa. Cara, e com o trigo a gente consegue fazer mais uma água, né? Será que a gente consegue fazer água infinita? Ahn... Não sei, véi. Eu tenho água... Ah, não, não tenho água. Coloca um trigo aí, véi. Vamos testar. Coloquei mais um trigão aqui pra secar. Ah, vamos quebrar tudo aqui. Aham, aham. Tipo, proteger nossas terras, né? É, vamos fazer tipo uma área pra plantações com areia daí. Com o que a gente ganhar aqui? Aqui a gente deixa só com pedregulho, entendeu? Sim. Dá pra quebrar isso aqui agora? Agora dá pra quebrar. Acho que é com machado. Pera, será? Acho que é, véi. Como é que faz mais graveto mesmo? Faz com... Vê se dá pra usar os bambus, porque até agora a gente não tinha usado os bambus. Não, a gente não tem bambu, Tânio. É sugar cane ali. As canas de açúcar. As ura melo sugar cane. Ok, ok. Não, dá pra fazer só açúcar com elas. Mano, açúcar, véi. Ficou da hora agora, né? Ficou, ficou bem da hora. O problema é que se... Então, né? A água... Eita. Ah, sei que... Eu tapei água, mas não tem problema. A gente acabou de fazer outra aqui. Mas... É, tá. É que a gente vai precisar... Fica formando o cabostônico, eu vou esticar agora. Ó, aqui vai ser as nossas casinhas. Não sei se a gente vai fazer mesmo, mas vamos deixar aqui como uma área sem nada. Aí, pra lá... Não, eu acho que eu vou fazer uma área só pra isso, Tânio, entendeu? Tá, sim, sim, sim. Eu só vou fazer temporariamente aqui, rapidão, pra fazer mais uma água. Perfeito, perfeito. Quando tá rapidão aqui. Beleza. Ok, mano. Cara, esse aqui é muito divertido, véi. Ô, eu gostei, véi. Eu não... É sério, eu não fazia a menor ideia de como que a gente ia progredir aqui. Eu fiquei desesperado quando eu vi que você falava aqui. Oito. Ai, acabou o meu cabostônico. Relaxa, tem mais. Relaxa. Na verdade, eu cometi um erro. Não precisava ter feito isso aqui, véi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar aqui em volta. Nossa, peraí que eu vou perder tudo agora. Não dá nada, é facinho de farmar, mano. O problema é só o tempo que eu perdi aqui mesmo. Na verdade, eu tive uma ideia. Eu vou deixar mais alto. Eu sei que mais pra frente vai ter como a gente pescar aqui, Tânio. Aham. Como é que faz pra arar de novo essa terra aqui? Pescar não é nada estranho pra te pescar nada. Dá pra pescar já? O que que vem? Vem aqueles lavagantes, véi? Não, mano. Vem magma cream. Vem um monte de coisa assim, mano. Eu ouvi dizer que o Ghast, ele é uma alga viva. Será que vem um... O quê? É sério? Como assim, mano? Você tem quantos artes e seeds aí, Tânio? Ah, tu quer que o F-Table de novo? É que eu vou fazer mais coblane seeds, véi. Pra formar bastante o F-Table, bastante o Dregulho por vez, entendeu? Sim, sim, sim. Eu não tenho nenhuma. Tudo que eu tinha tava no baú já. Ah, tá. Tá no baú? Aham, tá no baú. Não, tá no baú no caso. Tá no baú. Ah, tá na minha mão? Ah, boa, geleia. Boa. A lava já tá deixando tu louco. É exato, véi. Eu vou crescer aqui, deixar aqui, não precisa de água, porque é de boa. Agora, eu vou fazer pro outro lado uma plantação... Na verdade, eu vou esticar aqui, mano. Eu vou fazer, tipo, a área das plantações aqui. O que que tu acha? É uma boa, é uma boa. Tá, eu vou terminar de farmar os nove coisinhas aqui pra gente fazer mais uma aguinha. Perfeito, velho. Vamos lá, então. Ah, e aqui, tipo, quando a gente tiver infinito pedregulho, a gente pode tentar fazer uma ponte pro infinito pra tentar encontrar a parede do vulcão? Não sei, mano. Eu acho que é mais inteligente terminar as quests, né? O que que a gente ganha, tipo, o prêmio máximo das quests? Cara, eu não faço ideia, mano. Não faço ideia. Parece que a última quest é o Magnética Aero Heater. Será que a gente consegue terminar as quests em 100 minutos? Não sei, já passaram 25, 27 aqui, véi. Então, vamos começar a Speedman agora, é. Por que que não tá crescendo? Hum... A gente tem que ter mais água logo, véi, pra fazer mais coblônia, mais coisa. Pra fazer coblônia, usa norme e grama, véi. Quando tiver bastante coblônia, deve fazer bastante área. O que você acha de fazer de, tipo, um círculo, assim, aqui, de ter pedregulho? Aham, pode ser, pode ser. O pedregulho, ele é bom que ele seja perto da gente, porque ele só gera quando a gente tá pertinho no shift aqui, assim, né? Aham. Ih, já não tá crescendo esse troço aqui. Não, claro. Será que tem que ficar em cima, assim? Cara, aqui também tá demorando pra crescer, véi. Tá demorando pra crescer, né? Será que é apertando shift várias vezes? Eu acho que agora... Ah, Gileia, eu acho que a gente tem que tá com a fome cheia, talvez. Não, 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 Tônico. Não é isso? Eu acho que tem que tá na camada da lava. Ah, pode ser. Faz um teste aqui, coloca aqui o... Será? Aqui nessa camada aqui, ó. Já tem picareta? Ah, tá bom. Tá, mas qual é o sentido? A lava, ela ara a terra? Que loucura. Não sei, véi. É, ó. É. Hum... Temos um problema. Tá, então a pontação tem que ficar uma baixinha. Ai, quebra tudo, cara. Na verdade, essa aqui, como ela é uma plantação diferenciada, eu posso só crescer rapidão aqui, colocar uma lava aqui do lado, ó. Só pra crescer rapidão. Uhum. Ah, hoje a gente só traz lava de baixo pra cima, né, Tônico? É isso? Não, eu acho que deve ser... Ela deve crescer só na camada. Ah, eu tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Será que é só na camada? Aham, aham. Tônico, não. É no... Ah, eu vou morrer. Vai morrer? Vem pra água, vem pra água, vem pra água. Aqui, aqui é água. Parou. Parou de queimar. Tá bom, então, né? Tá. Eu vou plantar mais... Eu vou queimar mais batata aqui, Tônico. Então, eu consegui pegar a lava e botar ali. Vamos ver se funciona. Tu já testou pegar a água com o balde de madeira? Aham... Não. É divertido. Testa aí. Não, a água com o balde de madeira eu consegui. A lava. A lava queima. A lava tu queima, no caso. Ai, ai. Tu tem que soltar essa lava. Tem que soltar a lava, senão tu vai pegar fogo. Ai. Meu Deus, eu joguei fora, velho. Desesperei, mano. Ô, funciona mesmo. É, tem que ser na altura da lava mesmo, ó. Ah, tá. Não precisa ser, tipo... É, então não é só a plantinha do pedregulho, não. Que loucura. A gente tá descobrindo o Minecraft de novo aqui. É, o Minecraft é diferente, né? Porque geralmente não é com lava que a gente não existe, né, Tônico? Então, mas como é que funciona? Tem que tá quentinho? É, tipo assim... É como se a gente estivesse chocando a plantação aqui, nem um ovo de bicho. Mano, não sei, velho. Caraca, isso que é louco. E bizarro. E a próxima quest? A gente tá no dia 1, indo, do Mudpack. A gente tá no dia 1. Deixa eu ver, pra fazer essa... Geléia, a gente vai precisar de uma... O quê? Uma charcoal carrot. A gente precisa de uma cenoura de carvão. A gente tem que queimar uma cenoura na fornalha, Geléia. Como é que a gente vai fazer isso? Acho que não é na fornalha, hein, Tônico. Não é na fornalha? Tônico. Não, geléia. Funcionou? Ah, então eu tenho uma aqui também. Sim, Tônico. Tá, mas como é que... Onde é que você viu que precisa de... É beterraba, né, cenoura? É cenoura. É cenoura. Onde? A minha cenoura tá indo embora. Volta pra mim, cenoura. Volta aqui, cenoura. Aí, peguei ela. Eu tô indo embora, mano. Aqui, ó. Abre o livrinho e vai na missãozinha de baixo, da Pixels. Não é a Pixels, não. É a qual que eu tinha olhado. Não, eu sei que eventualmente vai precisar, mas não é as próximas ainda. Não é as atuais ainda. Nossa, eu tinha olhado ali que era uma das próximas. A gente precisa de beterraba queimada. Eu vou queimar aqui já. É, a beterraba queimada, né. Tá, então vamos de beterrabinha. Eu tô jogando a lava, mano. E o G aqui, ó. Tem 21. Tu pegou o suficiente aí? Peguei, peguei. E completei. Show. Não, não. Precisa pegar a fornalha no inventário também, véi. Deixa eu fazer aqui. Beleza. E vambora, mano. A gente vai precisar ainda de bone meal e sementes e arararara? Ah, sim, né, mano. Por isso que eu quero fazer uma área zona gigante de terra e grama, pra ficar farmando essas coisas pra sempre, véi. Beleza, Tônigon. Se passaram aqui algumas horas, né, a gente teve que sair pra almoçar e tal. Dá descansada. E a gente deixou aqui o nosso gerador farmando. E a gente conseguiu, talvez, nove vezes... É, então... Uns 40, uns 36 packs de pedregulho, talvez. Dá pra fazer um castelo já, então, Geléia. Dá, mano. E, velho, com esse castelo... Quer dizer, com esses pedregulhos, dá pra fazer coisa pra caramba. E agora, Tônigon, vamos continuar essas quests. Eu terminei aqui o primitivo chest. Agora, a gente tem que fazer a pixel fruit sword. A gente tem linha? Você tem linha aí? Eu tenho, eu tenho. Não, eu tinha. Tá no baú. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá. Precisa de pixel fruit swords. Precisa de carrot charcoal, que a gente tem aqui também, que eu queimei já. Um, dois, três, quatro. E precisa de um artesia seeds, mano. Já tem que crescer uma dessa? Você tem enorme seeds aí? Ah, eu tenho aqui. Tem tudo aí, tudo aí. Fechou. Agora, é só a gente fazer o seguinte. A gente vem aqui, coloca quatro linhas. Ô, Geléia, tu viu que legal? Se tu olhar pro baú no shift, tu consegue ver o que tem dentro dele. Sério? Aham. Ah, eu acho que é na artesia isso aqui. Isso ajuda demais. O quê? O que que eu ia ver? Eu craftei um diamante. Ah, isso tinha acontecido comigo. Agora, tu entendeu? Eu tinha ficado super confuso antes. É isso que aconteceu. Parece um pack de diamante, né? Ah, mas é fantasma. É, é só bait, é enganação. Ai, que troll, mano. Tá. Ah, velho. Calma, deixa eu jogar fora isso aqui. Mano, tá formando pedregulho até agora, velho. Aham, demais ali. Tá, ó. Vai virar uma praga. Meu Deus, não pode ser assim de jeito nenhum. Calma. A gente tem que ir colocando uma por uma mesmo. Tem que dropar aqui. Tá, artesia no meio. Não foi pro meio, mano. O Geléia, tinha dado certo tentar jogar tudo ao mesmo tempo. Joga tudo aí, as cinco e as outras quatro. Mas tá, não deu certo. Ok, calma. Vou jogar aqui. E é um monte de confuso esse. Por que a gente não pode só usar uma crafting table? É pra ser mágico, né? Uau. Pra ser mágico, tinha que fazer meio que um ritual ali assim, vai. É, fazer umas massinhas e tal, né? Chá, chá, chá. Aqui, ó. Sementes de trigo. Ó, foi pra um canto. Foi pro outro. Foi pro outro. Ah! É aqui. Será que precisa de um pouquinho... Um pouquinho de carne humana aqui, de ritual, ó. Meu Deus, Tô. Dá pra ouvir o barulhão quando eu faço? Dá, dá. É um tipo um ghastzão assim, é. Será que... Ah, é que não tá crescida. Como é que eu vou usar, né? O brown... Uhum. Aham. Aí eu vou jogar aqui. Ok, cresceu. Não, não cresceu não. Esse aqui não tá grande ainda. Ai, meu Deus. A gente vai precisar de mais trigo, né? Eu tô plantando tanto trigo aqui, hein? Planta, planta. Não, a gente vai fazer uma plantação gigantesca, Tônico. Gigantesca? Gigantescamente gigantesca, velho. A gente ainda tem uma hora e dez pela frente aqui pra jogar. Nosso dia já tá em nove, velho. Tanto de tempo que eu fiquei parado ali, farmando. E... E eu não contei esses dias, né, gente? Porque senão seria mancada, né? Jogava meia hora, deixava dois dias parado aqui. Cresce! É, eu jogava... Tem farofa de osso? Jogava uma hora... Cem horas? Não. Cem minutos. Cem horas, cem horas. Só que as horas vai ficar com pedra, entendeu? Você tem horas... Você tem farofa aí? Farofa? É essa farofa? É, exatamente, mano. É, essa farofa. É, dá... Dropa dois sticks pra mim, Islaé. Não tenho, querido. Não tem? Como é que faz? Aí eu... Você fez uma pergunta um pouco complicada. Morrolê esse mod. Morrolê. Ai, me dá mais farofa. Eu errei. Ai, velho. Pouquinho, pouquinho. Aí, obrigado. Agora vai, ó. Cresci, boa. Agora eu jogo a farofa aqui. Nossa! Agora eu passo aqui. Beleza, fiz a pixel switch first. Conseguiu! Aí, boa. A gente tá ganhando terra em recompensa, né? Aham. Agora dá pra fazer a coalicides. Tá, entendi. A gente vai ganhar escadas? Por que o mod quer que a gente suba? Ah, o negócio da lava é por causa da luz, Tônico. Ah, entendi. Então não precisa ficar colocando lava. É só fazer um pilar e botar luz. Entendeu, entendeu. Faz sentido. Primitive Tools. A gente precisa de Gravev. O que tem Gravev? Aí? É, eu não tenho, não tenho, não tenho. Mas eu vi que a gente vai ter que... Agora vai começar a automatizar aqui. Tem um crushing block. Holy, ok, ok, ok. Vamos lá então, Tônico. Eu vou fazer o seguinte. É, eu vou fazer... Posso ignorar a parte das nossas casinhas e só fazer uma base aqui? Dá pra fazer o end de outras coisas? Dá. Dá. Ok. Ok, mas como é que consegue ferro? Aí você me pegou, né? É, então. Eu queria conseguir diamante em algum momento. Tomara, tomara. Ah, eu sei como é que a gente pode conseguir. A gente pode colocar... Será que a semente aqui dentro ela seca? Acho que não, né? Oh, Heavy Shears. Mano, eu não sei, velho. Heavy Shears. Porque eu lembro que o trigo ele dropava um stick ali dentro quando a gente secava ele, né? Aham. Então é assim, acho que é assim que a gente tem que ficar conseguindo stick. Mas aí o stick é muito precioso. Pera, o que que dá... Ah, não. É mais fácil fazer uma plantação de grama. Plantação de grama? É. Show. Plantar grama aqui. Fazer um campinho pra gente jogar futebol. Verdade, mano. Ó, quebrei minha vara, velho. Eu vou fazer aqui com a mão mesmo. Ó, mano. Vamos lá, então. Tem que fazer aqui... Mano, você realmente quer fazer um disco, Tônico? Um disco? Por que um disco? Não, é o que eu tinha falado em fazer um disco de pedregulho e tal pra fazer a nossa base. Hoje, né? A gente andou medindo o nosso QI aí nos vídeos recentes. Eu acho que não deu muito juntando os dois, né? Tu consegue fazer um disco aí? Hã? É alguma coisa redonda no Minecraft. Ah. Tu tem QI suficiente pra isso? Ah, eu já fiz uma vez. Ah, então bora. Eita, tá. Não, então... Tá, ok. Vamos pegar o meio aqui, ó. Onde é que é o meio? É aqui. Esse bloco aqui é o meio, eu acho. É aí, é aí. Tá, tu começa por um lado, eu começo pelo outro e daí a gente tenta se encontrar. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vai ter treze o nosso círculo, tá? Tá bom, tá bom. Treze, sem contar o meio. Tá bom. Aí vai ter treze, né? Aí treze, beleza. Aí treze, né? Treze. E aí vai quantos pro lado? Vai três, mano. Três, tipo assim? Três, aí quebra esse aqui. Pior que eu fiz grandão pra lá, mano. Depois vai, sei lá, uns três, aí uns dois, aí... Calma, calma, vai fazendo junto, vai fazendo junto, que senão eu vou quebrar tudo aqui. Aham, aham. Três, depois mais três... Não, mas aí tá dois, né? Tu tá contando com o que não tá colocadinho. Tipo assim, ó. Calma. Meu Deus, Tônico. Calma, Tônico. Eu sou builder, eu sou builder, eu não consigo te esperar. Calma, tá, vamos ver. Ó, teve três. Um, dois, três. Aí. Um, dois, três. Lá, tá. Você fez um dois, Tônico. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí aqui tu fez o quê? Três? Dois. Não, daí aqui é três, daí... Um. Ai, ai. Ok. Meu Deus, Tônico. Três, três. Pede aí, pede aí. Vai lá, conta lá comigo, ó. Tá certo já? Eu acho que tá certo já, galera. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Uhum, uhum. Só que aqui não tá batendo. Ah, não tá batendo porque o início ali tá errado, ó. Hã? O início aqui tu fez pra ser de três e lá no teu tu usou dois. Não usei dois, não. O meio não é... O meio é aqui, ó, Tônico. Certeza? Não. Olha ali. É no bloco de terra. Então tá certo aqui. Aí é três, depois dois, três, depois oitenta e sete. Ah, dois e um. Ah, não. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Deixa eu ver. Conta lá, vai. Um, dois, três. Três. Beleza? Um, dois, três. Três também. Um, dois. Dois também. Um. Um, fechou. Não, não fechou, Tônico. Ah, que fechou. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Aí esse aqui é o meio, ó. Tá, então vou... Do tipo a diagonal. Três. Um, dois, três. Um, dois. Eu disse que isso não ia dar certo. Um, um. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui. Passamos um dia inteiro aqui do jogo fazendo círculo. Esse que nem foi. Foi só uma metadezinha. Será que foi agora? Esse aqui foi direto? Deixa eu ver. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, um. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Ih, que coisa difícil. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, acabou os brócolis. Acabou nada. Tem 347 mil aí. Tá, beleza. Um, dois, três. Um, dois, três. Só pra confirmar, conta se tem treze indo pro meio. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora era da verdade. O quê? Geleia. A gente fez um caracol. Não, tu fez alguma coisa errada. Não é possível. Calma aí. Eu fiz, eu fiz. Eu passei reto. É, três, depois dois. Tá, então tá certo, tá certo. O meu lado tá certo aqui. O quê que tu fez aí? Eu quebrei todo o sistema. Corta lá. Apaga isso aqui, apaga isso aqui. Me ajuda a apagar, velho. Nossa, mano. Meu Deus, Tony. Quando tu é louco? Ah, velho. Vamos brincar de parkour aqui. Eu já tô acostumado com o habitat natural do vulcão. Um, dois. Um. Um. Um, dois. Um, dois, três. Aí, um, dois, três. Agora sim. Ah, moleque. É isso. Esquece, ó. Agora a gente fecha aqui, ó. Mas eu queria ver tu fazer essa ponte aí, todo esse círculo todo aí, sem usar o shift. Bah, daí sim. Bah. Ah, ele completa o bloquinho que tá faltando no seu inventário. Ele completa? Aham. Ah, boa. Aham. Esse modzinho é todo legal. Eu vi que aqui na crafting table, quando a gente abre, tem o baú do lado, né, nela já. Meio que inserido. Ah, porque tá perto. Aham, aham. Legal, legal. Não, eu não consigo ver o que tem dentro do baú, pressionando shift. Consigo sim? Não consegue? Consegue sim. Ah, é que ele mostra, quando é o mesmo item, ele mostra só o item e o número de itens. Aham. Banana, velho. Tá, como é que a gente... Mano, eu quero progredir pra conseguir ferro, velho. Pra gente fazer uma varinha de ferro, vai ser melhor. A varinha de ferro, ela consegue colocar qualquer bloco? Mais bloco. É porque eu fiquei confuso, porque eu achei que a varinha de pedra fazia a gente colocar pedra. Mas não, é porque é como se fosse uma ferramenta, né? Aham. Você viu o pulo que eu dei? Eu vi. Eu vi. Olá, papi, tá beleza? Tá. Fizemos o nosso disco voador. Aham. O problema é que agora tá escuro, né? Vai spawnar mobs. Geleia, nessa sobrevivência, vamos tentar fazer a mob trap um pouco mais cedo? Mano, eu acho que não tem como fazer mob trap aqui, velho. Não tem como. Creio que não, mano. Mas a gente já tem bloco suficiente, que era o que a gente não tinha na outra vez lá, se o povo assistiu o raft. Mas eu acho que não nasce mob. Eu acho, não sei. Vamos ver, velho. Ó, eu acho que tem algumas coisas sobre isso. Vamos lá. Fornalha e um vulcão, beleza. Eu quero fazer, ó, uma abinha de grama, velho, pra gente plantar coisinha. Então, eu acho que dá pra fazer, tipo, uma sessão extra, sabe? Uma bolinha. Já sei, tive uma ideia. Vamos fazer bonitinho, mano. Vamos fazer ser cheiroso aqui, ó. Tu sabe... Tu deu uma olhada na quest da próxima semente ali? Tem uma tal de colis seed que a gente tem que fazer. Que loucura é aquela? Colis plants will only grow when... Vão só crescer quando tiver na camada 103 e em luz. Quebre grama, plantas, não blocos, pra conseguir cana de açúcar. Ué, o que tem a ver? Entendi, entendi. A gente já tem cana pra fazer isso daí, mas a gente vai ter que subir. Agora eu entendi porque que a quest anterior, ela recompensa com escadinha. É por causa disso. É porque a gente vai ter que subir até a camada 100 e Johnson. A gente tá na camada agora 62. Tá, mas vamos lá. Ó, primeiramente, vamos tentar conseguir o negócio aqui, ó. Eu vou fazer uma escadinha aqui, pra cima, e vou fazer uma bolinha de grama ali em cima, mano. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, entendi, entendi. Tá, perfeito, então. Pom, pom, pom. Pim, pim, pim. Pom, pom, pom. Tá bom essa altura aqui, será? Tá boa, tá boa. Tem que tentar escapar, a gente precisa de luz, porque tem que ver se aí já ilumina com a lava do vulcão, né? Não, nada ilumina pra cima, mano. Tem que pegar a tocha. Tem que pegar a tocha. Aham, aham. É, tocha vai ser difícil aqui. Tá, ó. Por causa aqui eu vou fazer uma bolinha maior também. Que loucura, né? Até agora a gente tá sobrevivendo aqui sem madeira. Sem pegar nenhuma árvore, nada, nada, nada. Graveto, né? É, só pelo gravetinho mesmo. Por favor, não erra aqui que é grama, mano. Que é importante. Quantas gramas tu tem? Hum, 15. Tá, é pouca. Vamos precisar de mais aqui. Dois, um, um, dois. Meu Deus, velho. Vambora. Ah, o segundo círculo foi mais fácil de fazer, né? É que é menor, né, Torino? Ah, tu fez um pouquinho menor. Ah, vai ficar bonitão esse aqui. Vai ficar bonitão. Uh, esquece! Oi. Mas tem todos os meus blocos. Aqui é tipo jardinzinho, né? É, aqui é pra plantar um monte de grama e ficar coisandinho, entendeu? Uhum. Pra ficar formando graveto, porque tipo desgaveto, mano. Como é que faz mais grama, velho? Trigo, né? Vamos plantar trigo, então? Nossa. O trigão tem bastante ali. E aqui a gente pode fazer também. Eu já tenho quatro fardinhos de fena. A gente coloca aqui no dryer. Cara, eu vou fazer... Ai, eu preciso... Nossa, Torino. Eu preciso de balde. Eu quero levar essa água pra lá, pra arar aquilo ali. Só que pra arar, eu preciso de um balde. Pra fazer um balde, eu preciso de água. E é infinito. E aí, vai, ó. Tu tem stick aí? Dá pra fazer o baldinho aqui. Não, tem baldinho aqui. Tem? Tem, 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 tem. Ah, então emprestei. Olha, ele tá secando aqui, ó. Esse do baldinho. Look at this. Eita. Vamos tentar fazer uma água infinita, velho. Aham. Ele vai secar agora aqui. Pode pegar já, ó. Cozinha, eu quero o stick. Boa. Uh! Foi, mano. Boa. Caraca, velho. Eu não sabia que dava, mano. Sinceramente. Agora é só... Ai, cuidado. Fica meio que um bloquinho abaixo aqui. Aí tem que tomar cuidado. Que loucura, velho. Tá, beleza. Agora é só formar um monte de grama. Como é que vai ser grama? É trigo, né? Trigo é tenso. É tenso, é tenso. Mas vambora, mano. Vamos formar a grama. Ai! Cuidado, gelé. Cuidado. Mas como é que faz a grama a partir do trigo? Quatro trigos. Quatro trigos? Uhum. Faz uma grama? Uhum. Verdade. Entendi, entendi. Tá, então eu vou usar todos os trigos que eu tenho aqui pra fazer grama. Vai dar, eu acho que deu sete. Deu mais sete bloquinhos. Tá, então faz o seguinte. Não, coloca num ponto que fecha aqui, ó. Pra não fazer igual eu fiz, tudo espalhado? Aham, entendeu. Aí, ó. Já dá pra unir aqui? Quase, quase já deu pra unir. Ok, mas dá pra formar agora. Tá, eu tô com dois gravetos. Eu vou fazer a famosa enxadinha pra fazer mais uma task, véi. Aí, boa. Beleza, fiz enxadinha e completei a task do Primitive Tools e ganhei mais duas gramas, véi. Agora a gente pode fazer o Crushing Block. Como é que consegue Heavy Ingot? Ah, essa quest é trazida pra você através da gravidade. Ah, ao invés de quebrar esse bloco toda hora, você quer mover, você pode pegá-lo com Shift Right Click. Mas como é que faz o Gravity Ingot? Então, a gente precisa pegar, acho que é terra, juntar com pedra na Crafting Table com algum dos negócios queimados. A gente pode queimar qualquer coisa. Pode queimar maçã, pode queimar batata, ovo, tudo. Até cana-de-açúcar a gente pode queimar, jogando lá. Pera, pera. Não entendi, mano. Não entendi como é que faz o Crushing Block. É um craftzinho que é o Heavy Mix Lump. Tá vendo um Heavy Mix Lump aí? Clica uma vez pro lado, tu vai ver. A gente tem que derreter esse Heavy Mix Lump. Daí esse Heavy Mix Lump, ele é feito com esses quatro, esses três ingredientes ali. Ok, ok. Como é que queima coisa sem madeira? Então, a gente pode usar, acho que a melancia a gente não vai usar pra nada, né? E aí a gente tá com a lava aqui. Ah! Entendeu? Ah, entendi. Será que dá pra queimar mais um de cada vez? Será que dá pra fazer carvão? É, acho que não precisa, né? Já que a gente tem uma enorme doa fornalha gigantesca aqui. Não, não, será que dá pra fazer tocha com esses carvões? Ah, coisinha aqui, testar. Então, dá. Sério? Aham, dá pra fazer. Que bom, mano. Que legal, mano. Vou fazer uma tocha de melancia aqui, vou acender a tocha aqui. Eu acho que ela acaba. Só que, Gelé, o problema é que faz só três tochas ao invés de quatro. O crafting dá um pouquinho menos, entendeu? A tocha, ela acaba? Não sei. Eu coloquei uma tochinha do teu lado aí. É que o ideal é ter tocha que é pra iluminar o... Perto das plantações, né? Coloquei aqui umas também. É, coloca aí. E vamos tirar essa lava agora, velho. Aqui, ó. Coloca a tochinha aqui em cima. Cuidado que se tu pegar com o baldinho, tu vai começar a pegar fogo, viu? Ah, tá bom então. Faz mais sentido, né? Faz, faz, faz. É, faz sentido porque a gente vai ter que queimar, né? A pedra pra fazer a pedra lisa. Sim, velho. Por isso que a gente precisa desses carvõezinhos, mano. Então, já coloca aqui. Eu coloquei um monte de melancia pra queimar. Quantos itens, sei lá, será que a melancia queimada queima? 600 tiques, acho que o carvão queima 800, então vai ser, é... 600 tiques dá 3 segundos, né? Não, dá 300 segundos. Ih, eu não faço a menor ideia. Calma. Mas se é 800 pra 600, era 8 índices, agora é 6. 20 tiques é 1 segundo. Dá 30 segundos, então. Ih, conhecimentos avançados, hein. 20 tiques é 1 segundo, 200 tiques é 10 segundos, 600 é 30. Aí, cada item leva 10 segundos, ou seja, cada carvãozinho desse queima 3 itens. É demais pra minha cabeça, já. Já tô construindo o castelinho aqui, Geléia. Eu tô... Tu deu over... Super aquecer a minha cabeça aqui, deixa eu me recuperar. Véi, eu vou fazer uma tendinha aqui pra gente queimar os itenzinhos que a gente não... Porque se eu jogar lá, eu não vou conseguir mais pegar. Aí, ó. Ah, mulher. Ah, ó, Geléia, tu fez essa... Deixa eu ver se tu fez centralizado aqui, hein. Fez, ah, tá. Pelo menos isso. Pelo... Nossa? Pelo menos isso. Pelo menos isso. É porque, não, é que eu tava... Eu tô indo andando aqui, peraí. Vai dar certinho? Ah, ok. A gente precisa fazer o crushing heavy ing. Ah, tá. Heavy mix lamp. Ok, ok. Pedra e terra, mano. Vai dar um leve trabalho pra fazer isso, eu acho. Tudo dando trabalho aqui. A gente não tem madeira. Mas acho que vai conseguir, mano, daqui a pouco. Daqui a pouquinho? A gente vai conseguir fazer uma plantação de saplings aqui, assim? Aham. Ó, tá. Vamos lá, eu vou pegar aqui isso aqui. Eu vou ter que quebrar um pouco da plantação, né, pra poder usar pra fazer o heavy mix blam blam blam. Não tem problema. Ou não, eu cresço o trigo e faço com a terra, né, com a grama. Uhum. A gente tem que aumentar essa plantação aí o suficiente pra... Pra gente não passar perrengue, né? Pra suprir, né? Temos com um pouquinho de plantação só. Tá, ok. Eu consigo fazer já heavy mix lamps. Ó, fiz aqui. Um, dois, fiz. Três heavy mix lamps. Nossa, que ruim, velho. Só três? Aham. Que ruim, mano. De acordo com, né, a minha memória já passou tudo aqui. Já. Ok, a gente precisa de mais nove ainda, heavy mix lamp. Me... O que que dá pra gente queimar e transformar em coisa defumada? Não, não é isso. É só fazer mais terra. A gente precisa de nove terras. A gente já tem tudo menos as nove terras. Ah, então falta aqui adubar. Aduba aí, ajuda aí. Me ajuda aí a adubar o trigão aqui. Vem cá, trigão. Será que a gente usa essas terras pra crescer a plantação e adubar mais? Ou a gente usa... O que que você acha? Vamos automatizar. Vamos fazer o seguinte. Tu fica aí, eu consigo um pouco mais de semente aqui. E aí... Aí eu consigo mais uns sticks que a gente vai com certeza usar. Aí a gente vai progredir um pouco mais. Se a gente fizer duas coisas simultaneamente aqui. Ok. Eu consegui mais quatro terras aqui, véi. Vamos lá, mano. Ó. Mais uns triguinhos aqui pra ti. Tem dois. Beleza, beleza. Tô farmante aqui, véi. Tu tem... Bonimil? Tu tinha uns Bonimils, não tinha? Eu gastei tudo. Acabei de gastar tudo, mano. Ah, beleza. Só cresceu o jacoleta, mano. Só cresceu o jacoleta, beleza. Eu já tô com 24. Já vou conseguir fazer seis terrinhas, mano. Uhum. Mas agora que a gente já tem quase um castelão aqui e não tem nada, quase. Aí, ó. Tinha um castelão. Ô, ficou bonitão, hein? Gostei. Ficou massa, mano. E aqui, por que que tem um poço de lava? É pra jogar os itens e queimar aí e eles não ir embora. Ah, boa. Tá, mas então deixa eu fazer um esqueminha aqui. Que daí eles não saem pulando embaixo da nossa plataforma, né? Uhum. Mas aí não tem como eles saem pulando embaixo. Não tem? Eu justamente fiz isso pra não acontecer isso, entendeu? Ah, só pra ficar bonitinho. Quebrando não, pra quebrar. Tá, tá bem rapidinho aqui a produção, mano. É, não. Tá, tá automatizado já. Aqui tem uma terra aqui, ó. Que a gente... Acho que a gente desperdiçou essa terra. É? Ela tá bem aqui na altura errada, ó. Será que a gente consegue? Ah, quase. Ah, perdeu as duas. Acontece. Danado, danado. Vambora, mano. Vamos farmante aqui, velho, que eu quero pelo menos nesse episódio. Ó, terminar todas essas tasks dessa primeira página, mano. Ah, fácil. Quando será que a gente consegue... Madeira, mano. A outra missão ali, a gente precisa de... Daquela cola em seed que é quase impossível, né? Caraca, parece que a gente fez muita coisa, mas a gente só fez 50% ainda da task... Dessa categoria inteira. Tu sabe o que que é? Vamos tentar fazer duas quests ao mesmo tempo. Aquela Pixel Debris, tu sabe o que que é? Uh, não. Harvested from Pixels... Pixels Debris? Cadê? 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 Ela... Ela dropa de Pixels Shoots. Onde é que tá a Pixel Debris? Eu não tô vendo. É a da... É a task de baixo ali. Cara, vamos fazer uma Heavy Shears, mano. Pelo que eu sei, ela dropa mais graveto de alguma coisa ali, mano. Pelo que ele falou. Ah, então aí... Aí vai melhorar um pouco mais. Ó, aqui. Mesmo as terras aqui. Planta aqui mais Bunny Meal pra eu testar. Peraí, antes de tu colocar, deixa eu aumentar um pouquinho mais a terra aqui, que eu consegui das... Das recompensas. Aham, tá aqui, hein. Tá, ok. Coloca uma... Uma... Uma Bunny Meal aí. Ixi, que Bunny Meal. Entendeu. Esse aqui? Esse aqui? Ué. Aí. Não, tá dropando só a graminha. Ó, aqui, ó. Desse ponto, se você está tendo problemas pra pegar gravetos, pode fazer tijoras pesadas. Ah, corte plantas de grama. Ah, e com a grama, crafte gravetos. Com a grama, dá pra craftar graveto? Tira. Dá, dá. Duas gramas na crafting table, dá pra craftar um graveto. Boa sorte, Tony. Aí, GG. Ah, velho, vou ter... Mano, que pesado, velho. Eu vou ter que tirar pedacinhos de mim aqui. Ah, velho, faz... Qual era a outra forma que a gente estava usando pra conseguir Bone Meal? Eu acho que era essa mesmo, peraí. Cuidado pra não morrer. Então, eu tenho que ficar recuperando minha vida toda hora. Ou não também, né? Eu posso me matar. Tá safe aqui? Será que não vai dropar nada na lava? Que horror, mano. Tá, vamos lá. Ó, cara, tá crescendo a plantação aqui, velho. Tony Gons. Carne do Tony Gons. Aí, ó. A melhor de todas. Tony Gons carne. Heavy Shears usado aqui, hein? E as florzinhas? Dá pra fazer flor queimada também? Dá. Não, não, acho que não. Acho que não. Tá, mano. Ó, tá crescendo muito rápido aqui já as plantações, velho. O problema é que tem que ser no shift, né? Da magneto. Aham. Mas se não fosse o shift, também não daria. Então, bora, mano. Ó. Não, coloquei errado. Tá, mano. Agora sim. Farm automática de gravetos. Fluímo, velho. Fluímo, fluímo. Esquece. Cara, será que eu vou fazer, tipo, aqueles blocos que cortam a grama pra ti? Oi? Tem bloco disso? Não sei, deu. Ah, dá pra fazer meio que um cortador de grama? Ah, eu quero dirigir o cortador de grama, Giléu. Nossa, velho. Cortadorzinho de grama era da hora, hein? Era, era. Mano, tá crescendo muito rápido. Toro, eu gostei dois fazer... Ah, não, mas esse já tá aí, né? Tá que dois do shift em cima do trigo cresce mais? Hum, eu ia perguntar isso, velho. Tá, eu já vou... Agora eu vou parar de produzir aqui a plantação? Ou não? Não, não, não vou não. Eu vou crescer ela até ficar no limite. Fala mais, fala mais. Aí depois eu começo a fazer a parte do heavy blumps e blumpsters ali, velho. Anti-blumps. Vem cá, vem cá. Farmância, farmácia. Farmácia. Met shop. Tá, deixa eu pegar aqui esse negócio. Aí eu vou botar uma tochinha aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Tônico, agora tá iluminado, alumiado. Sabe o que é alumiado? Eu sei, eu sei. Falam aí no sul? Já ouvi falar, mas é estranho. É só gente velha fala. É, o meu pai fala. Alumia aqui pra mim. Alô, pai? Tá, beleza, beleza. Já estou com muitas farmácias aqui, velho. Tô fluindo. Zero desperdício aqui da carninha do Tônico. A carninha do Tônico virou várias gramas aqui. Que loucura, mano. Tô ligado, tá farmante também, farmácia. E aqui, tá. Temos tudo isso. Deu. Deixa eu ver. Que isso? Quase um pack de gravetos. Agora não vai colocar o tamanho. Agora fluiu, mano. Agora fluiu. Aqui também fluiu. Olha aqui, olha aqui. Quando eu vou colher um, já tá crescendo o outro lá atrás, ó. Eita. Ah, e tu aumentou também, né, a plantação? Tô aumentando, tô aumentando. Eu não tô usando pra fazer o heavy lumpy lumpy ainda. Tô fazendo a plantação. Acho que a partir de agora eu vou começar a fazer tipo um investimento. Vou usar metade pra crescer a plantação e metade pra fazer o heavy lumpy. Entendeu, entendeu, entendeu. Me dá aí, os trigos. Me dá os trigos. Tá aqui, ó. Tem só dois. Tá, vai pro pedendinho aí. Beleza. Ó, metade vai pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. E metade vai pra lá, mano. Que isso, investimentos, velho. Nossa, tá crescendo muito rápido. Que doideira. Sim, mano. Nossa, acho que a gente comeu bastante no almoço, velho. Não, a gente não comeu. No caso, a gente não comeu nada aqui no Minecraft, né. Tá, ó. Consegui fazer aqui cinco lumpy lumpy lumpy. A gente precisa de doze, mano. Onze, no caso. Tá, aqui, cortar aqui, plantar aqui. Nossa, velho, a desprodução, mano. É, e tinha mais cinco aqui. Dá pra aumentar pra onde? Aumenta. Usa metade. Usa três pra aumentar e duas me dá. Um, dois, três. Aí. É que eu quero, tá entendendo o que eu quero fazer? Eu quero fazer um quadradinho de nove por nove, velho, pra ficar uma plantação. De nove por nove, aham. Mas seria, mas esse é o melhor lugar pra gente fazer? Não, mas a gente quebra depois. É, agora é, agora é. A gente faz aqui, a gente sempre faz nesse cantinho a plantação. Tá. Onde? Vai ficar um cantinho bonito aqui, nessa parte. Aham. Eu pensei em fazer outro desse ali, ó, mano. Não, mas a gente pode manter a plantação. É porque a gente vai quebrar tudo. Ah, se bem que é só plantar, né. A gente tá como, João? Evoluindo aqui, velho. Ó, deixa eu pegar aqui agora os lumpy lumpy. Eu vou crescer. Eu tenho oito. Eu vou fazer uma pá. Tá, isso daí é pra quê? Essas terras aqui é pra quê? Tá fora do plano essa daí, geléia. Essas aí é pra... É, eu tô transformando em terra, né, mano? Que é grama. Aham, aham, aham. Entendeu, entendeu. Pra fazer os lumpy lumpy lumpy. Os lumpy. É, passa a enxadinha aí, a poice. Pera aí, mano. Eu vou fazer lumpy 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 aqui. O texto? Meu Deus, o que que é isso? Isso foi mais uma carninha do Tônico. Obrigado. Tá. Eu já tô com 11 lumpy lumpy lumpy. Falta um carvãozinho daqueles, mano. Tem aqui. Falta a camelance aí pra queimar. Beleza. Fiz o lumpy lumpy. Fechou, mano. Agora a gente vai conseguir fazer o nosso Crusher Blonde. Meu Deus do céu. Então. Ah, não vai cair item na lava, porque cria uma grave. É, muito bom. Mas sabe o que aconteceu, Jalé? Adivinha. Imagina. O que? Eu fui colher a plantação enquanto eu tava com a faquinha na mão. Meu Deus do céu. O cara se cortou. Aí eu cliquei. O cara se machucou em serviço, mano. Que loucura. Eu me cortei, me cortei com o trigo, entendeu. Mas pior que, tipo assim, teve uma vez que eu tava dando umas voltas na nossa plantação de milho aí. Na vida real? Na vida real, na vida real. Ah. E o milho veio na minha cara, assim. E aí era tipo festa de final de ano. Aí eu fui com a cara toda arriscada, assim, por causa de um milho que eu botei na minha cara. Por causa de um milho. Ah, velho. Tônico não dá a roça, mano. Tá, Tônico. Ó, vou terminar o nosso Crusher Blonson aqui. Aham. Beleza. Agora a gente bota aqui, aqui, aqui e aqui e fiz o Crusher. Ok. Crushing well. Well, well, well. Ah, nossa. A quest que eu achei que fosse impossível de a gente fazer começou, então. Começou a automatizar já de vez. Agora sim. Book of the well. Agora sim a gente tem o livro do Crusher, mano. Ok. Estamos virando letrados. Deixa eu pegar o meu também aqui. Letrado. Ó, a gente ganhou mais bone meal. Tá, o Crusher, ó. Converte entidades em pó. Basicamente, se você jogar Crusher Block, ok. Em cima de pedregulho, ele transforma em pó de pedregulho. Coloque seus itens no chão. Ah, os itens. Beleza, entendi. Ah, Tônico, aqui, ó. Vou fazer a farmácia aqui de crushing, ó. Olhando, tô olhando, tá. Pedregulho, beleza. Aí tu vai transformar em pó isso aí? Aham. O quê? Irado, né, mano? Que legal, mano. É tipo aquele piano que tu joga em cima da pessoa. Crushing Crystal results in random shard. Tá. Mist Rod. Beleza. Agora que a gente já começa a fazer as paradas loucas, mano. Pra que servem esses pozinhos? Ok. Calma, crushing. Deixa eu voltar pro crushing, velho. Cascalho vira flint. Ah, como é que não sei o cascalho? Tá, mas pra que que a gente precisa disso? Deixa eu ver na roda aqui, velho. Ó, ok. Ah, tá, peraí. O que servem o tom dessa? Ah, dá pra pegar ele e jogar lá em cima de novo, ó. Gelea, alô, olá. Tudo bem? Que legal, velho. Nossa, eu não sabia que tava pra fazer isso. Caraca, vem cá. O que que dá pra carregar? Dá pra carregar um bloco aqui? Não. Dá pra carregar isso aqui? Não. Corte em tempo? Não. Essa coisa é útil, eu acho. É, baúzão. Fornalha? Coisa útil, eu vou carregar o tônico. Fornalha, me carrega, Gelea. Tenta me pegar. Peraí, eu tô com a fornalha na mão. Tenta me pegar com a fornalha na mão. Não, não dá pra carregar, pessoal. Não dá, não dá? Aff. Tá, eu vou tentar fazer a próxima quest. A gente precisa dar stone dust block e vidro. Como é que faz vidro? Quem manda stone dust block? Beleza. Tá, a gente vai conseguir vidro, Tônico. Você tem ideia? Janela para o vulcão. Tá, e o vidro, como é que, tipo, não é só pegar areia e tacar no vulcão? Se fosse que nem a fornalha? Justo, 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 justo. Mas e a areia, a gente tira da onde? Aqui, ó. Isso aqui é areia, ó. Aqui é dust block. Ah, que legal. Isso aqui se queimar faz... Ah, jogar ali? Não, acho que não. Ah, velho. Pior que perde. Não, mas, ó. Se colocar perto da água, eventualmente vai virar terra. Ah, entendi. Não, mas terra a gente já tem o suficiente aqui com os trigão. Olha isso aqui. Produção hiper infuncional. Ah, mas eu vou colocar uma aqui para testar, velho, ver o que acontece. Vou deixar aqui. Provavelmente. Eventualmente vira terra, tá escrito. Consegui dois vidros, eu vou completar a questzinha dos vidros e... Pró. Beleza. Agora sim a gente tem que fazer umas paradas misteriosas, velho. Agora sim? Segure o botão direito enquanto segura uma varinha vazia para inserir um pouco de alma. Como é que faz uma varinha vazia? Tá, tá. Ok, ok. Bem tranquilo, mano. Três vidros e três pozinhos de coisa. Dá terra aí, mano. Esse cantinho aí. Hã? É, a plantação tá crescendo agora. Pode pegar um pouquinho aqui que já cresce de novo. Vou pegar aqui. Agora a gente precisa de pedra lili e de... Desse negocinho aqui tem que queimar um pouco de... Ai, não tem... A gente tem que fazer mais normicídios, velho. Tá esquentando bastante aqui, né? Aham. É, mas não precisa disso. Nossa, mas a beterraba ela vai que nem... Ela vai que nem água, mano. Ó. Aham. Tem um pouquinho mais aqui, ó. Vou fazer aqui mais um pouco disso aqui. E agora... Humpty, humpty, humpty. Eu botei pra queimar aqui os humpty, humpty, humpty. E aí com a pepita dá pra fazer a próxima quest. Fechou 9x9 aqui? Não. Fechou. Quase. Falta uma layer só. Só esse cantinho aqui. Justo. Ah, era aqui, Tony. Que agonia. Ah, faltou aqui. Ah, quase. Ok, vamos fazer pepitinha. Agora a gente faz aqui o nosso negócio mágico. Beleza. Fiz uma varinha, mas eu fiz demais, velho. Essa varinha a gente vai poder, tipo, colocar poderes nela? A gente escolhe o poder que a gente coloca? Eu não sei, mano. Eu fiz quatro varinhas. Ah, tá. Eita. Ok. Aí, a gente precisa entregar uma varinha, uma varinha coisada. Então, tem que segurar o botão direito e você enche de magia, velho. Ah, você toma dano. Ah, é como se fosse a... O quê? O quê? Ok. A magia do geleia? Tá. Como é que faz Mysterious Dust, mano? Crushing. Ah, tá. Se eu jogar uma varinha de magia do geleia aqui, ele vira pó. Ah. Aí, ó. Veio uma coisa misteriosa ali, um pozinho misterioso. A gente liberou. Boa, mano. O próximo é plantar pó misterioso na grama com o botão direito provém uma forma fácil de conseguir mais pós misteriosos. Gramas misteriosos vão crescer gramas que podem ser colhidas. Mas pra que serve o pó misterioso? Ah, chega aqui, geleia. Coloca aqui nessa terra aqui, é o grama. O quê? Oh, yes. Ah, usa farinha de osso aqui. Vamos ver. Tá, mas transforma um pouquinho mais aqui. Não, acho que ela espalha. Espalha, será? Tu tomou dano por causa da varinha ou por causa da grama? Por causa da varinha. É que o bone meal não funciona em cima dela. O bone meal não funciona em cima dela. Coloca mais grama aí? Tá, tá, tá gramada aí já. Tá, aí, beleza. Não, só tem mais. Ok. Vamos ver. Deixa eu olhar o livrinho, mano. O livrinho do... Será que é o Nick Crops? Ou o Block of the Well? Não, acho que é o Nick Crops. Esse aqui, First Edition? Esse é do... É o roxinho. É o livrinho roxinho. Tá escrito ali, ó. Heart Dusts. Qual? Com quatro Dusts dava pra ter feito um bloco de... De... De Mysterious Dust. Tá, ok. Mysterious Dust. Stone Dust. Tá. Tá, é basicamente usado pra fazer coisas. Que coisas? Máquinas futuras. Ah, entendi. Entendi, entendi. Tá, vamos tentar fazer as quests, mano. Vamos seguir as quests, ó. Plantando grama misteriosa na grama provém uma forma fácil de conseguir Mysterious Dust. Ok. Agora, argila misteriosa. Como é que faz? Um Mysterious Dust, um corrente rosa e um... Uma areia. Olha aqui, Tony Gon! Ok. Cresceu! Que loucura! Tá, o que será que dropa? Ah, dropa mais dela mesmo. Ah, agora sim, velho. Será que tem aqui iluminação também? Sim, mas toma cuidado pra não transformar tudo, né? Não vai contaminar aqui a plantação com esse troço aí roxo aí. Relaxa, mano. Faz mais grama pra colocar aqui em cima, ó. Aham. Como é que você tá fazendo isso? Acho que o certo é fazer uma bolinha dessa de grama, né? O que tu acha? Ou não? Dessa graminha roxa aí? É. É uma boa, é uma boa. Ó, mano. Vamos lá. Beleza. Ai, tem que fazer mais dano aqui. Ok, ok. Beleza. Eu tô com nove Mysterious coisas aqui. Agora você precisa fazer... Deixa eu ver. Ó, vamos isolar essa partezinha aqui, ó. Como é que consegue areia, Tony Gon? Areia? É. Pra crushing. Ah, coisando vidro, nível molecular. Faz vidro. Ah, a gente pode fazer todo esse cantinho aqui com essa grama roxona aqui. Da hora, da hora, mano. Deixa eu pegar vidro aqui. Ah, eu usei todo meu vidro, véi. Eu vou usar o sou coisa aqui pra fazer alguma coisa. Ok, vamos lá. O que que eu tô fazendo com o Heavy Ingot, mano? Eu tô fazendo ferramentas, véi. Uhum. Dust Picker. A próxima quest que a gente tem que fazer aqui é a do pó... Ou do pozinho clay? Que? Magic clay dá pra fazer. É o quê? Essa que tu tá querendo fazer, né? Com o Mysterious Ingot. E com o pink. Como que faz coragem de coragem de rolazinha? A gente tem flor vermelha e bunny mill, né? Tem flor, é. Eu tenho os bunny mills aqui, ó. Que eu andei me abaixando ali com a faquinha. Tá. Eu consegui aqui já o negócio, mano. Meu Deus do céu, o tônico tá bem. Dropou bastante aqui, tá bem. Eu preciso de mais areia aqui, beleza. Eu vou fazer mais areia aqui. Mano, é mó legal, véi. Você pega o vidro e retransforma em areia utilizando o crushing aqui, ó. Aham. É o propósito, é o opósito. Daí tu vai lá e transforma em areia de novo. Tá. Então, eu preciso agora... Eu já tenho corante. Eu preciso de mais Mysterious Dust. Que já tá crescendo aqui também. Ok. Será que não tem alguma maneira de automatizar essa plantação aqui? Mano, por enquanto eu acho que não, véi. Só sei lá. Por enquanto não, né? É. Mas o que importa é que a gente já completou, talvez, talvez, já tenha quase completado aquele circulozão lá de grama. Aham. Cara, dá pra transferir alguma plantação pra lá, não sei. Quase, quase, quase. Aqui, ó, Tônico. Iluminei aqui, ó. Alumiei. Mas será? Esse negócio todo darkness aí precisa de iluminação? Hum. Bom, acho que estragar não vai, né? É, não vai, não vai, não vai. Tá. Quer que eu coloque um pouquinho de pedra... Pedra não, terra aí? Pra aumentar? Coloca, 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 coloca. Aqui tá demorando pra crescer. Não adianta fazer cocôzinho aqui, mano. Não adianta, né? Não, não dá pra adubar. Eu vou pegar esses viridos aqui e fazer mais. Passar um mágico cocôzinho. Eu vou fazer mais uns epitrod aqui. Aí, ó, tá crescendo. Agora sim. E aqui tá completo já, ó. Pode usar aqui. Beleza. Pô, meu Deus. Lugarzinho aqui também tá quase. Tamo expandindo a base, geléia. Tamo expandindo. Tamo, tamo, tamo. Beleza. Ó, consegui aqui fazer já o resto dos negócios. Esqueci o que que usa. Meu Deus, eu esqueci. Eu tô no inventário, mas não tô vendo. Ah, olhando de longinho, tá tão bonitinho as pontaçõezinhas, o disco voador na lava. Tô, Nigo. Ahn. Eu esqueci. O que tu esqueceu, geléia? Não sei. É, só ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Ah. Ué. Ah, esqueci de corante rosa. Beleza. Consegui fazer quatro coisinhas aqui. Agora eu vou lá completar com essa cozinha da Clemágica. Beleza. Agora, a gente tem que fazer a do Eula Seeds, mano. Nossa. A gente já chegou lá no Magic Aero Heater. Que isso? É, mas a gente tem que fazer o resto ali por trás, ó, mano. Sim, sim, sim. Isso é tipo a primeira página. Daí é que lá libera a próxima página, é tipo isso. Aham. Tá, a gente já tem que ir pra camada cento e pouco agora, mano. Johnson. Tem escadinha aí, né? Dropou de uma das questões. A gente tem que fazer Cole Seeds, mano. E como é que faz Pixel Debris, véi? Harvested from Pixel Shoots. Como é que faz? Ah, tá. A gente tem que plantar esse Pixel Shoots aqui, ó. Tu tem Pixel Shoots? Eu tenho, eu tenho. Que eu consegui na quest anterior. Ah, então planta aí, beleza. Acelerei aqui, Tony, mano. Aí, boa. Consegui os Pixel Debris. Aí, agora... Deixa eu pegar esse aqui, véi. Minha metade tá uma baderna, mano. Mas dá nada. Ué, limpa aqui no bão. A gente precisa de açúcar. Cana de açúcar a gente já tem três, cinco. Beleza, consegui. Falta uma, né? Não, não, não. Então a gente precisa... Não? Eu já tinha, já tinha, já tinha. E agora a gente precisa de uma Artesia Seeds, mano. Artesia Seeds faz aqui, perfeito. Por favor, seja na Crafting Normal e não na Crafting Normal. Tá traumatizado com o ritualzinho ali? É no ritualzinho, é no ritualzinho, véi. Então, arabás, xarabás. Cadê o ritualzinho? Arabás, arabás, xarabás. Foi? Foi. Ah, mudou. Só foi mais fácil, então. Tá. Agora, a gente tem que subir. Eu já completei aqui a quest, então vamos pegar as escadinhas. Agora a gente tem que subir, Tony. Toma aqui mais um pouco de grama. A gente precisa das escadinhas dos dois, né? Pra chegar até a camada 120. Ah, virou terra aqui o Coisa Dust. O quê? Lembra aquele pó que eu falei que vira terra? Aham. Virou. Ah, e também tem uma quest do vidro que eu não tinha pegado a recompensa. Agora com os dois aqui, a gente tem as escadinhas dos dois. Aí assim dá pra chegar na camada 120. Aí isso não dava. Mas por que a escada tá em preto e branco? Eu não sei. É que é de pedra. Ah, que loucura. Que loucura. Tá, eu vou deixar mais um pouco de terra aqui pra virar terra. Não precisa, né, mano? Tá, a gente tem que subir no meio, né? Porque senão vai dar agonia no gelé. Aqui, esse é o meio. É o meio? Aham. Ok, ok, ok. Eu não ia dizer pra gente fazer isso, mas ok. Não, por que não? Eu acho que é o melhor lugar pra gente fazer a escadona. Sim, faz sentido, faz sentido. Tá, vamos lá. Nossa, é rápido, mano. Ela sobe rápido, né? Verdade. Vai colocando aí camada 103 e tem que ter luz, mano. Camada 103 e tem que ter luz. A gente tem comidinha? Eu tenho poucas. Tá, já tô na camada 104, então agora é só plantar aqui uma terra. Colocar a nossa Golden Rue. É, como é que é o nome? É isso aqui, ó. Traz aqui a... Ah, moleque. Ah? A enxada. Deixa eu ver. Ah, tá. Tô trazendo. Caramba, eu quero ser isso aqui, mano. Vai ficar tudo roxinho. Ai, olha que doideira. Se eu olhar pra... Não. Eu tô aprendendo a usar a escada aqui. Deixa eu ver. Olhar pra baixo. Olhar pra cima. Tá, é olhando pra cima. Chegamos aqui. Que legal. Torre de observação, Jelé. Você tem muita terra? Tem. Tem? Quatro. Mais um monte de trigo aqui. Tenho vinte agora. Vamos fazer uma bolinha aí. Um circulinho. Tá bom. Tem tocha, tem tocha? Tem. Alumia. Não tem. Não tem, não tem. Pega lá embaixo. Bah. Calma, então deixa eu fazer o seguinte, ó, mano. Passar aqui, ó. Eu tava preocupado que eu achei que se a gente fizesse aqui ia escurecer lá embaixo, né? Mas não, a gente tá no Nether. Tá. Supondo. É, o céu tá meio... Vermelho, né? Ah, o Biome é Nether, o Biome é Nether. O Biome é Nether? Supondo que esse Biome é Nether, se a gente já se afastar muito ali, será que não spawna um Ghast? Não sei, mano. Esperamos que não, né? Eu acho. Tomara que não. Tá, e por que que tu tá fazendo um negócio afastado aí? Circulinho. Desse tamanho todo aí? Não. Eu fiz tipo pra ser assim, ó. Pra ser só pro lado? É. Vai dar torque. Vai? Não vai dar nada. A gente faz outro circulinho pra lá, outro circulinho pra lá, outro circulinho pra lá. Mas é que esse aqui tá bem usando esse bloco aqui, então... Aham, aham, aham. Eu tenho toquinho, para. Ai, que agonia desse menino. Ah, deixa assim também, torto. Mó preguiça, mano. Mó pregue, meu. Tá bom. Gostei, gostei. Beleza. Aí plantou, pegou a enxada, aham. Aqui assim. Ok. Aboto água. Faz aqui a... Faz aquela bordinha que você fez lá. Aquela bordinha bonitinha? Aham. Com o pedregulho do teu inventário. Vai trovar pra mim. Aê. Bonito. Fazer aqui a... Aqui. Boa, mano. Olha isso. Que coisa mais linda, véi. GG. GG, boy. Caraca. Caraca. Pode desplantar aí. Calma, tem que botar a tochinha. Vou lá buscar a tochinha. Faz a área aí, área aí. Eu vou jogar... Eu vou guardar essa... Eu vou fazer umas ferramentinhas pra mim, mano. Porque eu tô com toque de andar sem ferramenta no inventário, véi. Essa tua plantinha aí, ela precisa de água pra crescer? Aham. Olha, creio que não. Porque a gente não precisa de muito. Já tá isso, bard. Tá. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer uma enxada também, gente. Só pra eu ter aqui no inventário, pra não ficar dependendo do Tonho. Aqui, boa. Tonho, arações. Oi. Tonho, atrações. Atrações. Tá. Aqui, ó. A gente precisa plantar ela lá. Tem que ter luz. Não precisa de água. Vou pegar, então, carvão aqui. Aham. A gente tem que plantar mais norme seeds, mano. Tá, e esse negócio aqui? O que que é um sledgehammer? Olha. O quê? Um dos próximos passos é fazer um sledgehammer. Eu tô tentando olhar aqui pra ver se a gente avança mais rápido. Mas essa quest ficou mais difícil. Essas gold roots aqui é o que a gente tá fazendo. Então, é o que a gente vai fazer agora. Aí, com ela, a gente consegue fazer a próxima quest, que é a... A gente consegue... A gente precisa de linha. Aí, a linha... Ixi, a gente vai ter que usar uma plantinha, um flux. Aham. Flax seeds, mano. Tá, deixa eu só dar uma organizada aqui. Isso aqui eu não vou usar nunca, então eu vou ficar só com esses itens aqui, ó. Vamos alumiar aqui. Uhum, uhum. Perfeito. Agora, aramos. Deixa eu pegar aqui a nossa cauliceids. Arararararara. Cocôzinho, cocôzinho. Lava ela, lava ela. Tá crescendo. Tá? Não. Não. Sim. Talvez. Tá. Dá. Tá crescendo, tá crescendo. Tá, ok, ok. Me ajuda a cocôzinhar. Pera, vai os dois ao mesmo tempo. Ajudou, acho. Se eu olhar pra ela, tu vê lá em cima no canto, mano. Eu vou olhar pro outro lado aqui, Gelendo. Se eu olhar pra ela... Não. Vira de costas aí, Gelendo. Se eu tô olhando pra ela, tu vê que tá crescendinho ali o... Tu vê no growth. Ah, a porcentagem, né? Aham. Oitenta e cinco. Quase, quase, quase. Acho que o próximo é... Cem por cento. Fully ground. E... Nossa, só deu uma. Ah, mas veio mais três cauliceids aqui, véi. Aí, agora sim. Agora a gente... Tônico, eu acho que a água vai dar bom, mano. Eu vou lá buscar. Faz uma abinha aí pra gente poder colocar água sem cair. Sem cair, aham. A gente coloca no meio aqui? E... Acho que sim, hein. Ai, como é que a gente vai fazer isso? Ah, mas só tô aumentando aqui o... Range do negócio que tá dando toque também. Sou um cara muito tocado, mano. Perfeccionista, né? É, véi. Tá, a gente precisa de três golden rods. Parece muito trigo, véi. Parece, só que é um... Sei lá, um trigo... O trigo da vida real. Não sei. Aí, tá. Pronto. Menino do toque. Eu tirei a terra que é horrorosa aqui. Coloquei. Vai. Calma, tem que ser pulo sincronizado. Três, dois, um, vai. Melhor, pronto. Coloca a escada, Tônico. Escada, Tônico. Já cresceu, já cresceu. Escada, Tônico. Fica aí, Jaleia. Fica aí. Não consegue mais. Ai. Qual foi? Pera aí, eu tenho quatro escadinhas aqui. Obrigado. Nesse rolê todo aí já cresceu as nossas plantinhas ali. Meu Deus, Tônico. Como é que coloca? Aí, foi. Pronto. Plantinha. Aqui, ok. Deixa eu plantar mais aqui. Deixa eu colocar uma aguinha. Agora vai, mano. Agora vai, onfas. Uh. Tinha, mais sementinha. Temos mais umas aqui. Mais uma. Cara, tá muito bonitinho, mano. Eu gosto que a gente faz esses vídeos aqui. A gente deixa bonitinho os negócios, mano. Tá, já completamos. Foi? Foi. Foi, foi, foi. Ok, ok, ok. A próxima parte são linhas, velho. Linhas e já... Nossa, tá. Farinha de osso, blackened. É só queimar a farinha de osso. E linha a gente consegue com flex. Tá. Hum. Ok. Esse é difícil. Esse é um pouco mais difícil. Tá, a gente tem que fazer a Eula Seeds também, mano. Como é que pega Blaze Powder? Essas colin seeds a gente vai usar pra mais alguma coisa ou é só pra completar aquilo ali? Ah, eu acho que usa, né, mano, pra fazer mais flex seeds. Vamos lá. Blackened bone meal can be acquired by tossing bone meal em lava. O quê? Vai tossir? Vai jogar, né? Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Lá vamos nós. Nossa, tá muito bonitinho, mano. Ah, tu aumentou. Uh, quase. Tu deu uma micro empurradinha. Quase eu fiquei fora. Geleia? Era isso? Geleia? Foi tudo pra lava. Jogue seu Golden Rod ocasionalmente na lava. Não, na lava. E ocasionalmente você vai ganhar Blaze Rods. O quê? Eu ganhei um livro aqui. Era esse livro? Não, era pra ganhar Blaze Rods. Eu ganhei um livro. Acho que a gente tem que fazer muito, velho. É demais, né? A gente vai ter que farmar aqui. E jogar um por vez. Nossa, velho. Daqui a pouco a gente começa as quests de pesca, hein? Pescar na lava. A gente vai ter que fazer o nosso próprio laguinho de pesca? Não, a gente pesca na lava mesmo. Tá bom. Caraca, a ilhazinha tá muito bonitinha, Tônico. Ah, né? Bonitinha aí, vista aí de cima. Eu adoro coisinhas redondinhas no Mine, velho. Ó, Tônico, fica aí embaixo. Eu vou jogando daqui de cima na lava o negócio, ó. Tá bom. Vai. Basquete. Errei, né? Errou, errou. É um pouquinho mais pra frente. Foi? Acertou. Tá. Vai me avisando quando der aí. Qual será que é a chance? É muito pequena. A gente tacou quase meio o pack desse negócio aqui. É... Eu vou dar uma olhada aqui, mano. Ó. Ahn... Tu viu, né? Que quando a gente tá tacando o negócio na lava, tá vindo o guia pra nossa mão, né? Como se a gente estivesse meio que errando. É? Aham. Pra mim aconteceu isso aí. Tu tem quantos guias? Eu tenho... Não, é tipo... O guia, ele é puxado pra minha hotbar. Ahn... Que estranho, mano. Tá, mas isso aqui é o Golden Rods, ó, velho. Tá bem... Será que a gente não tem que tacar na lava aí na altura que ela cresce? Talvez, mas... O problema é levar a lava aí pra cima. É... Realmente. Não vai fazer um balde de... De... Heavy? Mas não precisa. Tipo assim, se tu colocar uma água aí em cima, eu consigo subir até aí com um balde de lava sem... Não, tu vai queimandinho na água. E leva dano? Uhum. Ah, então... Cara, eu acho que não seria isso, mano. Não pode ser, não pode ser. É muito específico. Mano, queimei mais um monte, velho. Aí não vai, velho. Não, não dropou nada aqui. Hum... Tônico, tônico. Ih, essa plantinha aqui, ela dropa o quê? Beterraba? Eu tenho várias dessas mists também, ah... O Mysterious Dusts. A gente vai completar o cantinho aqui deles. Cast your Golden Rod out into the lava. Cast? Cast. Cast é... Ué, é isso aí mesmo, não é? Tacar? É, eu acho que é. Lance seu ouro. Aham. Mas não tem que fazer um crafting extra com ela? Uh... Pois agora. Recipe, aham. Aí vem aqui. Blood Hammer. Cast your Golden Rod. Isso aqui é Golden Rod. Tá certo, tá certo. Ah, vai fazer varinha com isso aqui. Com a... Com a... Com o pozinho? Golden Rod. Cara, eu ainda tô tentando achar utilidade pro pozinho misterioso ali. Eu tô com muito medo da gente tá fazendo alguma coisa errada, mas não tem porquê ser errado, né? É, então, né? A gente tá queimando tudo aí. A gente já queimou muita coisa. Será que essa que tu falou de ser aqui em cima vai ser sentido? Mas daí... É uma falha, porque... É estranho, é estranho. Mas tiver... A gente pode testar isso daí quando a gente tiver mais ferro, né? Que daí a gente faz um baldinho de ferro e a sobe bem. Mais ferro? Não, a gente tiver algum ferro, né? Depois de ter algum ferro, ainda a gente tiver um pouquinho mais de ferro sobrando, a gente faz o balde. Entendi, entendi. Tá. Tô descendo aqui, Tony. E, mano, é... Eu acho que o ideal não é jogar todos de uma vez, não, hein? Não é, não? Cara, isso daí tem que ser nessa lava aqui, mano. Não mudou nada, Tony. A gente já jogou um pack. Não. Eu não faço a menor ideia, Giléia. Deixa eu fazer um teste. Tá. Tony. Oi. Look at my hand. Tô vendo. Tô vendo. Então, então, basicamente, é possível. É possível levar dentro da água, né? É. Tá, então, calma aí, calma aí. Nós temos que fazer uma preparação. Vamos pegar a coordenada. Que cai água. Dá pra colocar água aqui, hein? Nesse bloquinho. Aí, no outro bloquinho, a gente coloca... Eita. Aqui, ó. A gente vai jogar água bem nesse bloco aqui, pra ele cair lá embaixo, ó. Tá vendo? Daí, aqui, a gente coloca a lava. Será que não tem que atravessar a lava, sei lá? Não. Acho que não. Tá. Recipiente da água já tá pronto. Ele tá caindo no lugar certo? Tá. Tá caindo no lugar certo. Vai, Giléia. Eu confio em ti. Corre. 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 Hehe. Eu tô queimando aqui, mano. Tô vendo tu subir. Tu vai ter pouco tempo, tá? Deixa eu preparar aqui. Tu vai ter pouco tempo pra colocar a lava no recipiente ali. Beleza. Relaxa. Fica com a provida enquanto tu tá aí dentro? Hã? O Giléia chegando. Nossa, eu tô ouvindo. Tu queima aí. Giléia frito. Vambora, vambora, vambora. Aqui, ó. Foi? Foi. Deu tudo errado, Tônico. Não é possível. Cara. Vamos ver mais aqui. Casta o seu rodo de rodo de rodo de lava. E, ocasionalmente, vamos ter rodo de rodo. Mas que ocasional, hein, mano? Meu Deus. Pois é. Mais três aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra forma de fazer isso. Não tem, velho. Matando o Blaze. Senta aqui. Talvez assim mesmo, né? Ah, velho. Eu vou chorar, mano. Não foi, velho. Não foi. Você tem comida aí, Tônico? Eu tô muito da fome. Eu tenho um bifinho. Bah. Vamos dividir pela metade. Calma, eu vou te dar uma carne do Tônico aqui. Cara, o pior é que eu acho que não. Eu não sei se tem como progredir se não fizer isso, né? Pois é. Ah, tem como progredir essa parte que a gente tava fazendo antes aqui, dos canteirinhos e tal. Mas tudo agora leva pro... Aqui, ó. Black and Bone. Como é que consegue linha, mano? Faz Flex Seeds. Como é que consegue Flex Seeds? Eu dei um outro jeito de conseguir a linha. Flex Seeds? Ah, Flex Seeds a gente consegue, mano. A gente tem. É do Atum 2, esse mod. Não, Tônico. A gente tem Flex Seeds, mano. A gente tem? Um monte. Droppou das... É das normie? Aham, aham. Droppou, droppou. Tá, pode tirar todo esse trigo aí que eu acho que a gente já tem. Não, 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 não. Aqui, ó, aqui, ó. Deixa só aqui, ó. Foi já? Deixa o trigo aí, deixa o trigo aí. Vai, vamos adubando aqui, hein? Olha só, mano. Tá, encontramos um jeito então, pelo menos. Tá, então dá pra progredir sim, véi. Ó, então a gente vai precisar de Black and Bone Meal. A gente só tem que tacar Bone Meal na lava. Deixa eu queimar aqui já dois Bone Meal. Holy, que da hora, mano. Foi? Aí sim. Será que ele é melhor? Eita. Eu toquei uns negócios aqui, véi. Eu fiz Asha. Não, Asha. Asha. Sei lá o que. O quê? Essa é esse Bone Meal aqui na terra. Tônico, eu fiz Asha. Você faz Asha com esse Bone Meal? Até aqui no roxinho? Qualquer coisa vira Asha com o Bone Meal. Ó. Por que você usa o Asha? Ah, tipo... Combustível. Boa. As florzinhas também? Ou tem que ser o quê? Tá, então... É, não sei, Tônico. Mas eu preciso de linha. Vamos focar aqui nessa coisa aqui. Vamos crescer aqui o Flex. Boa, consegui uma linha. Duas linhas, boa. Agora é só entregar ali pro Datapack. Pro Quest. Tô congelando já, mano. Ok. E a gente pode fazer a Golden Rod. A Golden Rod. Agora sim. Agora vamos subir lá pra pegar mais Golden Rod. Vai formando comida pra gente aí de alguma forma, por favor. A Magma String. Olha. Tem que ser com a Magma String? Deixa eu ver. Precisa. Precisa ser com a Magma String. Ah. E como é que faz? A Magma String precisa desses dois Bonnie Meals pretinhos. E aí dá pra... Com a linha normal. E a linha normal que é o negócio. Como é que a gente vai conseguir? Ué, a gente tem, mano. Por causa da Flex Seeds. Ah, tá. A gente usou a linha normal pra Quest, Tônico? Então é isso aí. É isso aí. Aí vamos de Flex Seeds. E depois mistura com o Bonnie Meal pretinho. Tá. Bonnie Meal das Trevas. Black Meal. Dark Meal. Ah, a comida a gente pode começar a comer pãozinho já. Ok. Ok, interessante. Não, acho que pãozinho é fraco. Não sei. Dá pra fazer comida com esse Golden Rod também, velho. É Golden Bread. Deixa eu ver se é bom isso aqui. Então ele é como se fosse um... É... Eu ganhei sorte. Ficou saindo partículas verdes de ti. Eu tô sortudo, mano. Será que eu vou ganhar na Mega Sena? Ah, se tu pescasse, né? A gente podia ver se vinha um bacalha ou outro. Ah, é verdade. Tá, então vamos lá. Como é que faz a Magma coisa? Vai, pega o Bonnie Meal. Escuro aquele. Ah, tá. É Bonnie Meal e linha. Tá, ok. É facinho, facinho. Justo. Aí graveta é Golden Rod. Aham. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Boa! Uma vara de pesca, mas para lava, mano. Ah, eu acho que dá pra pescar... Eu acho que dá pra pescar coisas buenas com isso, Tônico. Que legal. Será que vem encantamentos? O que será que vem? Vamos abrir uma área pra pesca aqui, véi? Aham, aham. Um deckzinho, né? Tá, vamos lá. Como é que vai funcionar, véi? Geleia? Alô? Tá saindo de mim também uma vara de pesca. Como assim? Não sei, na minha visão aqui, a tua vara de pesca veio parar em mim aqui. Saiu? Aham. Agora voltou. Oxi. Não tá dando pra tu ver? Aham. Pra mim tem um anzol ali e tem a vara de pesca. Eu tô preso na vara de pesca. Que? Como assim, véi? Não sei porquê. Tá. Ô, tá vindo, tá vindo. Olha ali, olha ali. Nossa, fica saindo um negocinho. Esguei osso de peixe. O quê? Caraca, velho. Bonefish, o que que tu vai fazer com isso? Não faço ideia, mano. Vamos pescar aqui até a gente... Cinco bonemills, Geleia. Uh, louco, mano. Esquece. Nossa, é muito bom. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Agora não precisa mais ficar arrancando pedacinho da gente. O quê? Tônigon. Agora eu entendi como é que consegue blaze rod. Ahn... O que que tu fez? Nossa, gente... Nossa, Tônigon. Bobão, bobão. Como é que tu fez? Como é que tu fez? Olha aqui. Goldenrods... Goldenrod. Ah... O povo que tá assistindo e conhece esse modpack deve achar a gente muito burro agora, velho. Nossa, aí, gente. Desculpa, desculpa. Nossa, a gente jogou um pack do negócio fora, mano. A gente podia tá progredindo muito mais agora, é. Que loucura, velho. Aqui, ó. Pronto, mano. Consegui todas as blaze rods. Por que que não diz ali a pesca e vara de pesca? É que é cast, 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 caster, caster fishing rod. Só que goldenrod, eu pensei que seria o... Sim, sim. É lance, não é jogue. Tipo, não é jogue fora, é lance. É lance, lance. Nossa, Tônigon, Tônigon. Que léa do céu. Eu vou tentar pescar mais uns Magma Cream agora, mano. Aí, ó. Veio um, veio um. Magma Cream. Nossa, agora vai dar pra evoluir, mano. Na parte 2 do filme, velho. Que loucura, mano. E essa plantinha tá crescendo, eu vou pegar mais umas linhas aqui pra gente fazer mais uma. Eu quero uma vara de pesca também. Nossa. Vai vim, vai vim, vai vim. Ai, ai, ai. Ai. Por que que pegou fogo? Tem que jogar na água pra esfriar. Aí. Aham. É um peixe... Nossa, é muito bom esse peixe, velho. É um peixe quente. Ele tava quente, daí eu joguei na água, ele esfriou e dá de comer. Que legal, que legal. Mano, falta pouquinho aqui pra gente completar o resto dos negócios, velho. Eu tô só por completar essa quest da Magma Cream, velho. Ainda tá saindo o negócio de ti? Tá. Tá saindo, sim. Faz uma varinha dessa pra você e me ajuda a pescar, mano. Sim, já consegui as linhas aqui e os Bunny Mews, eles vêm da onde? Toma aqui, ó. Golden Rod. O Bunny Mews, o Bunny Mews, toma aqui também, ó. Não sei como é que faz, esqueci já. Beleza, beleza. Mano, olha só, velho. Tá demorando, tá demorando. Vem, vou chorar. É assim? Claramente é. Foi. Chorar, velho. O que que você fez? Ah, tá. Justo, 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 justo. Aê, 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 aê. Tá vindo alguma coisa? Tá vindo alguma coisa aqui? Também tem uma. Ai, Gilé, vê se agora vai ficar saindo. Meu Deus! Tá saindo uma varinha de mim. Tá saindo? Completa ali a do Magma Cream, Tonygon. Cara, agora dá pra fazer um Speed Run e completar o resto aqui, ó, mano. Ó. Eula Seeds. É fácil. Mole, mole. Deixa eu fazer aqui. Usa quatro Blaze Rods e joga aqui, ó. Quatro Blaze Rods, quatro Blaze Rods. E esse Stone 2x, ah, é só jogar a pedra ali, né? Fiz Eula Seeds, fiz Eula Seeds. Mano, Eula é aquele contrato da Mojang, velho. O quê? É, olha aqui, Legacy, Legally, Legalmente Obtém Eula Seeds, Legally. Não tem quando você vai criar um servidor que você tem que aceitar o Eula? Sem, 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 qualquer jogo, qualquer coisa. Que doideira. Cola pode ser feita antes de jogar Bonnie Mew e açúcar em um bloco de... Tá, bloco de água. Então vem cá, Tonygon. Aí tá vindo, eu consegui uma Blaze Rods ali. Tu tem cana de açúcar aí? Eu tenho, eu tenho. Me dê. Tem uma só, na verdade. Ah, tá, daqui. Acho que só uma serve. Não, é, preciso de uma e três papéis, então vou precisar fazer mais. Eu vou lá coletar mais coisa. Mano, a gente tá muito rico, velho. Agora tá, não, agora deu certo. Agora que a gente não tá cometendo bobeiras. É, velho. Ó, aqui, Tonygon, consegui fazer cola. Nossa, que da hora, mano. Dá pra comer cola? O quê? Combustível, COD. Ah, tá, tem que jogar na água, esfriar e comer. Aham, aham. Aí, comidinha boa. Bem agora que eu tava com fome, ainda bem. Meu Deus, tem uma varinha saindo de dentro de mim, mano. Que loucura. Ô, Gileia, calma aí. Completa aí esse canteiro. Hã? Completa esse canteiro aí, ó. Eu tenho um pouquinho mais de trigo que eu tava farmando. Ah, cadê? Aí eu consegui mais uma Agma Cream. Beleza. Aí, ó. 50. Nossa senhora. Mas agora dá. Agora dá, que dá, mano. Que loucura. Tamo rico, velho. Finalmente ricos. É legal que a gente tá alternando funções aqui. Aham. Agora eu pesco aqui. Cara, quando que a gente consegue ferro, velho? Eu só quero uma varinha de ferro, mano. Tá, ok. Colou, ok, aqui. Beleza. Agora é só tentar conseguir cana. Ah, tu tá fazendo papéis. Beleza. É aqui que consegue cana, né? Aham. Como é que tu tinha feito a Heavy Shears? É dois Heavy Ingots. E usa aquele blush, blush, blush lá. Sim, sim, sim. Meu Deus, mas é raro cana, velho. No começo parece que vinha toda hora. É porque a gente não precisava dela, né? Tá, só tem uma ainda, velho. O que tem que craftar isso aqui, mano? Lá vem o peixinho, lá vem o peixinho. Foi. Caraca, mano. Mas é rarinho, velho. Mais um, mais um. Pelo menos tu vai conseguir bastante coisa aí. Aham, aham, aham. Tá saindo uma linha, mano. Que loucura. Vem cá. Ó, mano. Vou jogar aqui os açucrinhos. Um, dois, três. Beleza. Tô com quatro bolinhas já. Nossa. Não! Ok. Ah, Tônico, vou ter que farmar mais cana. Eu fui burro. Eu fiz cola ao invés de fazer papel, mano. Derp. Ok, Tônico. Agora sim. Acho que agora eu fiz certo. Agora foi, agora foi. Quest book e completar. Ok. A próxima quest é estabelecidas e tal. Mas, mano, Tônico. Ok. Nós já completamos aqui os 100 minutos sobrevivendo dentro de um vulcão, velho. Então, foi quase. Foi quase. Eu acho que dá pra... É vitória. Dá pra considerar uma vitória. Faltou o quê? Três quests? Faltaram pouquíssimas coisas. Que se a galera quiser, a gente completa aqui nos próximos vídeos, beleza, mano? Se esse vídeo pegar muito resultado, assim como o último vídeo que teve, a gente faz uma parte 2. Então, mano, muito obrigado por estar aqui. Beijão até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.